Boa tarde a todas, todos e todes, para mais uma mesa do Congresso do Forcine de 2021. Eu sou Cintia Lange, sou professora de roteiro da Universidade Federal de Pelotas, atualmente estou de coordenadora da rede de professores de roteiro do Forcine, e é uma alegria estar aqui em mais um congresso desse fórum de tanta importância para pensar o ensino de cinema e audiovisual no Brasil, e hoje a gente vai começar agora a nossa mesa de roteiro, que se chama Quando a Distopia Extrapola a Página, a Pandemia e as Narrativas Possíveis. Então, para falar desse tema, a gente convidou quatro convidados especialíssimos, que é a Susan Kalick, roteirista, diretora e produtora, o Michel Carvalho, que é roteirista e professor da FAP, o Davi França Mendes, que é roteirista e professor de roteiro em cursos livres, e o Fabiano de Souza, que é cineasta e professor de roteiro na PUC do Rio Grande do Sul. A nossa dinâmica da mesa vai ser uma primeira rodada de apresentação geral, cada painelista vai ter em torno de 10 a 15 minutos para fazer uma primeira fala, cada um deles escolheu o seu recorte em torno dessa temática, uma mesa que tem essa ideia de tentar falar não só do ensino de roteiro e das suas várias possibilidades e alterações com o distanciamento social e a pandemia, mas também outras possibilidades que vêm surgindo com editais ou laboratórios, ou novas narrativas possíveis ou novas narrativas exigidas com toda essa mudança que a gente vem vivendo. Cada um, então, vai ter esses de 10 a 15 minutos e depois a gente vai abrir para aquele bate-papo, então todo mundo que está aí nos assistindo vai poder comentar ou fazer perguntas no chat, que eu vou ficar coordenando aqui o bate-papo. Então, nós vamos, eu vou falar rapidamente, assim, eu vou apresentar cada um dos painelistas no começo da fala deles. Então, eu vou começar convidando para ser a primeira a falar hoje aqui a Susan Kalick. Ela é roteirista, diretora e produtora, graduada em Direção Teatral pela Ufiba, sócia da Modu Pé Produtora, associada da APAM e da ABRA. É roteirista e diretora do longa documentário Cores e Flores para Tita, do médio documental Do Que Aprendi com Minhas Mais Velhas, e roteirista do longa O Primeiro Beijo. É criadora e roteirista da série cômica Ave e Amore e do longa Orquestra, ambos em desenvolvimento. Foi finalista do concurso de roteiros de longa do Frapa em 2019, é curadora do concurso de roteiros de longa do Frapa em 2020 e 2021, e já teve roteiros selecionados em diversos editais e participou de diferentes laboratórios de roteiro. Então, Susan, muito bem-vinda, agradeço demais pelo aceite, pela tua participação aqui, faz aí a tua fala e depois eu vou chamando cada convidado e eu apresento cada um na hora de eu chamar. Obrigadão. Olá, boa tarde a todas, todes e todos que nos escutam, que estamos aqui com essa possibilidade de troca, a gente falou agora há pouco entre nós antes de começar, nos conhecendo, não pessoalmente, mas pelo menos nos conhecendo aqui como é possível nesse momento. É um prazer enorme estar aqui falando depois desse um ano e meio de tantas estratégias de continuidade que a gente teve que inventar, que descobrir para poder estar aqui, poder estar fazendo, poder estar pensando o roteiro, poder estar seguindo. Bom, eu sou, como você falou, eu sou formada em direção teatral pela Ufiba. O meu trajeto, ele vem todo do teatro, eu tenho 24 anos de teatro, então eu comecei o aprendizado como atriz, depois passei a escrever, a produzir, e trouxe a produção como minha linguagem principal de atuação durante quase 15 anos. Passei da produção do teatro para a produção audiovisual, então, nos últimos cinco anos, venho começando mais essa caminhada como roteirista. A minha formação em audiovisual foi uma formação quase que prática, porque o meu sócio e também meu marido é um cineasta, então essa migração do teatro para o cinema veio a partir do momento em que eu comecei a produzir os filmes dele, e aí foi meio natural como assistente de direção, depois co-dirigindo, depois comecei a produzir os meus, a escrever os meus. e a minha formação como roteirista, ela vem de cursos livres, de oficinas, de laboratórios, e dentro dessa troca, eu comecei a perceber que a maior parte das vezes havia um contato, uma aproximação muito grande com os meus colegas no estudo do roteiro, pelo viés da produção, do caramba, como é que eu levanto esse filme, para onde é que eu vou, como é que eu escrevo, o que eu faço com... de que forma eu posso contribuir para esse material existir, principalmente quando as trocas eram com pessoas que estavam chegando ainda no rolê da escrita, da criação, e que ainda não têm acesso a estar levando para uma produtora, estar levando para um streaming, então é sempre aquela primeira porta da gente conseguir levantar a nossa curta, conseguir um dinheirinho mínimo para você poder parar, desenvolver teu longa, desenvolver tua bíblia, e aí eu comecei a perceber que havia um caminho de trazer essas noções de produção para roteiristas. Isso veio primeiro com o teatro, foi trazer essa noção de produção para os atores e para os jovens diretores, e depois, quando eu vim para o audiovisual e comecei a escrever, foi esse trajeto. E aí o professor e roteirista Marcos Barbosa, que foi meu professor de dramaturgia na Escola de Teatro, ele assumiu a pós do Sela Helena, em São Paulo, e aí me convidou para a gente pensar uma disciplina que fosse uma disciplina de final de curso da pós, tanto para os alunos de dramaturgia quanto para os de roteiro, e que trouxesse um pegar na mão dessa galera que estava concluindo todos os estudos sobre roteiro, tanto da parte criativa quanto da parte técnica, e que desse um caminhar para esses alunos que vinham para o mercado pela primeira vez. Então, eu acho que ele tem três frentes muito bacanas, eu meio que gosto de dizer que eu queria muito ter feito esse curso quando eu comecei lá atrás, porque te acolhe, então a gente pega desde as noções básicas do que é regulamentação de profissão, DRT, a gente passa pelas mesas de rodadas de negócio, por como apresentar um projeto, por como gerir tua carreira, eu vou com eles do primeiro dia da lei do direito autoral e termino com eles no último dia formatando o LinkedIn e preparando material para apresentar. Então, é tipo, vocês terminaram o curso agora, então agora vocês vão para a rua, vão para o mercado, vamos ver como é que isso acontece. E é o segundo ano que eu dou essa disciplina lá no Célia, o primeiro ano foi presencial, e foi um momento super importante até para levantar o que era essa disciplina, e agora o segundo ano que foi online, para mim foi um desafio bem grande, eu devo estar o quê aqui com vocês, sei lá, essa deve ser a minha quarta ou quinta live, eu tenho pavor do ambiente virtual, algumas oficinas que eu dava para o SESC, eu dava uma oficina de roteiro para o SESC, o SESC me chamou para dar novamente, falei, não, eu não sei fazer isso online, não fui. Então, foi muito desafiador trabalhar com eles esse semestre no ambiente online, mas eu acho que foi extremamente gratificante, porque eu sou uma pessoa que nasceu em São Paulo, mas estou na Bahia há 25 anos, sou uma artista formada na Bahia, no Nordeste, e essa disciplina, ela acontecia presencialmente em São Paulo, então eu sentia muita vontade de que a gente pudesse ampliar essa troca, e com essa edição desse ano que foi online, a gente tinha alunos do Brasil inteiro, e isso foi muito bacana, então eu acho que, aí já falando um pouco do que foi esse último ano, do que aconteceu esse último ano, eu acho que, por exemplo, iniciativas muito importantes, como, por exemplo, o laboratório da FLUP, que era presencial no Rio durante três meses, que era muito difícil, tem conhecidos em Salvador que eram doidos para fazer esse laboratório, e que de forma alguma poderiam passar três meses no Rio, e ela teve uma edição online que foi muito feliz, por exemplo, o próprio Frappa, que era uma coisa que eu sempre, eu sou apaixonada pelo Frappa, pelo que o Frappa proporciona de encontro, de visibilidade, principalmente para quem está chegando ao mercado, e eu falava do Frappa, nas oficinas que eu dava presencial em Salvador, o pessoal falava assim, eu não preciso ir para Porto Alegre, existe essa possibilidade, então eu acho que essa quebra de fronteiras, fronteiras na distância, nos grandes centros, fronteiras de diversidade, de relações econômicas e sociais, ela acabou sendo, de alguma forma, acelerada, por conta dos ambientes virtuais, por conta desse isolamento, e aí eu percebo que isso também trouxe para a gente uma possibilidade, principalmente para quem está fora, aí eu tenho que falar do meu lugar, para quem está fora dos grandes eixos de financiamento, não de produção, mas de financiamento, que é Rio São Paulo, de poder estar nas mesas, poder estar em rodada de negócios, poder estar negociando com players, poder estar se apresentando, então eu acho que ela trouxe três grandes possibilidades, primeiro porque eu conheci muita gente do meio, e no meio da gente, network é muito importante, para que as pessoas saibam o que você escreve, o que você escreve, te conhece, te indica, te chamem para as salas, outra possibilidade de formação, que foi muito ampliada, para que as pessoas pudessem ter acesso a esses cursos que aconteciam fora dos eixos, e as próprias salas também, às vezes eu dava aula em salas de 12, 14 pessoas, porque você não tem como dar mais suporte, e elas puderam ser ampliadas, e barateou muito, tenho feito cursos maravilhosos no BEAR, que não vou ter aí, que estão super mais acessíveis, então acho que isso também foi bom, e essa possibilidade do trabalho remoto, porque agora quem está no Nordeste do país, quem está no Norte do país, está conseguindo acessar as salas, porque a gente forçosamente teve que estabelecer relações de trabalho à distância, e isso também fez com que as outras pessoas conseguissem chegar no rolê, então eu acho que foram esses, para mim, os grandes aprendizados, vamos dizer assim, desse período de pandemia que a gente precisou se adaptar, eu acho que é isso, não sei se extrapolei o assunto, se fui no caminho, pega na minha mão aqui, Cíntia, vai me levando, foi, não, extrapolou o assunto não, ainda nem, e não usou todo o seu tempo, você tinha ainda, você falou em 10 minutos, mas está ótimo, porque depois no bate-papo, a gente vai puxando, vai puxando, porque eu vou querer saber um pouco mais da sua experiência, que você falou um geralzão, assim, das mudanças com a pandemia, mas depois a gente vai querer ouvir um pouquinho de ti, mas vamos seguir então a nossa rodada, e aí nós vamos ouvir agora o Michel Carvalho, o Michel é graduado, mestre e doutorando em antropologia pela UFRJ, ele pesquisa questões relacionadas a gênero, raça e sexualidade no cinema, estudou roteiro com Patrick Vanetti, diretor do Conservatório Europeu de Escrita Audiovisual, e também com Lucas Paraíso e Zé Carvalho, é especialista em cinema etnográfico pela Fiocruz, cursou a oficina de roteiristas e a oficina de escrita de humor na Rede Globo de televisão, atuou como roteirista e pesquisador em mais de 20 produtos, onde se destacam as séries de ficção, Perrengue, na MTV, Temporada de Verão, Netflix, e também os longas metragens documentais Torre das Donzelas, Mussum, um filme do Cassiudes, prazer em conhecer, e a série documental Favela Gay, Periferias LGBTQI, do Canal Brasil. Michel, muito obrigado pelo teu aceite, e tudo contigo. Muito obrigado pelo convite, professora, maravilha e um prazer falar com colegas, com pares, né? Vida longa ao Congresso. Muito obrigado também por estar, muito honrado também de estar ao lado de colegas que prezo e admiro tanto, né? Susan, Fabiano, Davi, muito obrigado por estar aqui. Bem, o que eu tenho pra falar? Sim, eu fui pensando em várias coisas ao longo do trajeto. Como Susan talvez saiba, mas os colegas talvez possam não saber, eu estava participando de uma sala de roteiro na Globo, e o projeto mais bonito da minha vida até agora, que era uma novela feita finalmente, né? Em 70 anos, era dramaturgia, uma novela liderada por atores negros. O projeto foi adiado, cancelado, a gente está no mar de indefinição. Então, eu estou muito mal, mas pensar e refletir sobre cinema é algo que me liberta e algo que me consola e me faz resistir. Então, precisava começar a minha fala com isso e agradeço muito por estar aqui nesse momento terrível da minha trajetória. Vamos lá. A pandemia, ela, de alguma forma, me fez professor. E aí eu vou dizer o porquê. Eu começo a minha carreira no audiovisual lá em 2013, né? Eu começo fazendo pesquisa e roteiro para documentário, ali por volta de 2016. Eu começo a migrar para a ficção e hoje é o que mais me interessa, é o que mais venho fazendo, embora faça também, eventualmente, um outro documentário. E aí, eu costumo também dar algumas oficinas, algumas aulas, né? No passado, de antropologia ou das ciências sociais e tal, mas nunca tinha efetivamente dado aula para uma turma, né? Assim, por um longo período de tempo. Até que, no final de 2019, a roteiraria me convidou para oferecer um curso. Eu falei, nossa, mas de quê? Eu não sei. Não sei falar do que eu vou falar. E aí eu fui pensando, né? Me deram uma carta absolutamente livre. Eu fui pensando de coisas que eram interesses pessoais, né? Quais sejam. As relações entre cinema e sociedade. Por eu ter esse background, por eu ter essa formação da antropologia, essa formação das ciências sociais, eu sempre me interessei. Por que os filmes fazem tão sentido nas nossas vidas? Por que a gente gosta tanto dessas imagens ficcionais? O quanto as imagens ficcionais podem falar de um povo, de um lugar, de uma época, de um contexto social, né? Me interessava muito captar esse momento de efervescência que estamos vivendo, né? Na contemporaneidade, essa zeitgeist, vou usar a palavra em alemão, já que o David está na Alemanha, a zeitgeist desse período que estamos vivendo. Por quê? As salas de roteiro são abandonadas, por que produtos são cancelados, por que produtos são boicotados, são escrachados nas redes sociais? Me interessava refletir sobre esse fenômeno. Montei o curso, que a gente acabou chamando de roteiro e diversidade. A gente fez duas edições na roteiraria, né? Foi um pequeno sucesso. Para a minha surpresa, as pessoas estavam muito interessadas em refletir sobre o audiovisual, em refletir sobre personagens, que personagens é esses que a gente estava construindo, né? acerca de minorias sociais, acerca de representações de minorias sociais. Populações LGBTs, população de negras, mulheres, populações indígenas, né? Populações socialmente vulneráveis, se é que podemos dizer, se é que podemos usar essa expressão. E daí surgiu o convite para dar aula também na pós-graduação em roteiro, na FAAP, né? Já venho estudando roteiro há algum tempo, já fiz bastante curso, e agora eu estou lá, estou na FAAP, na pós-graduação em roteiro, pensando personagem, pensando narrativa, mas sempre também trazendo essas reflexões. Essas reflexões não vão me abandonar. Eu acho que eu cheguei num lugar que as pessoas que me contratam, que vão me contratar, já sabem que eu vou tensionar, que eu vou questionar, que eu vou refletir sobre o que a gente está fazendo, né? A narrativa, ela não está, o que eu costumo dizer sempre para os meus alunos é, a narrativa, ela não está isenta de ponto de vista, ela justamente o revela, né? Então, a pandemia, de alguma forma, me fez professor. Eu sou professor há um ano e meio, embora tenha uma experiência de mais ou menos oito, nove anos no audiovisual, fazendo audiovisual. Isso, né, esse medo que tinha de enfrentar a sala de aula, de alguma forma, ele está pulverizado por essa tela, essa tela, de alguma forma, me protege. Quando a pandemia acabar, espero que logo, quando a gente voltar para essa sala de aula, não sei como vai ser, ainda preciso pensar como é que vai ser essa minha relação com os meus alunos, né? Espero também continuar. E eu fico pensando, né, sobre as narrativas pandêmicas, né? Eu tinha esse preâmbulo para fazer, mas penso também nas narrativas pandêmicas, nas narrativas que os meus alunos estão propondo, o que vai ser, né, desse momento, né? O que que nós, enquanto roteiristas, enquanto criadores, enquanto pessoas que refletem sobre imagens e movimento, o que a gente vai produzir nos próximos anos, né? Teve um longo congresso na Globo, eu sou contetado pela Rede Globo atualmente, já estou lá há um ano e meio, teve um longo congresso na Rede Globo, onde a gente foi pensar que tipo de narrativa o público preferiria assistir. Será que o público vai querer assistir ou está querendo consumir narrativas onde a gente vai conseguir, onde a gente percebe a presença da máscara, onde a gente percebe a presença do álcool em gel, onde a gente percebe esse medo do contágio, ou será que o público vai estar interessado em narrativas mais escapistas, né? Narrativas que não deem conta da pandemia narrativa que pulem esse momento histórico que estamos vivendo. Foi um longuíssimo debate, foram dias de seminário e não chegou-se a nenhuma conclusão. Pensando, né, o que a Rede Globo fez com o amor de mãe, né, eu tenho muito interesse na linguagem de novela, por isso que eu vou sempre dar aqui algumas referências, mas também ao cinema, né, a narrativa seriada, que também me interessa, mas eu fico pensando sobre a novela da Manuela Dias, né, e sua equipe de colaboradores, do amor de mãe. Amor de mãe, sua segunda fase, preferiu deliberadamente assumir a pandemia como um elemento narrativo. Só que aí a gente teve um problema, né, a gente teve um problema, a gente teve um gap. O audiovisual é uma arte que demanda tempo, é uma arte custosa. Então, no momento em que se produziam as imagens, né, no momento em que a Manuela Dias e sua equipe escreviam o roteiro, as informações acerca de Covid, né, acerca do contágio, acerca da peste, era uma. No momento em que essas imagens foram exibidas, era muito diferente o cenário que estávamos vivendo. E aí? As redes sociais atacaram, meu Deus, a Globo está fazendo um serviço, Manuela Dias é maluca, né, o que fazer, né? As pessoas achavam meio ridículo, os personagens de máscara, e aí tiravam a máscara, né? A gente perdia aquela magia da mise en scene, a gente perdia aquela fluidez. Quando a gente está assistindo um filme, é óbvio, a gente sabe que é mentirinha, mas é uma mentirinha que a gente gosta, né? Puta, estou sendo enganado, que massa. Só que quando a gente via aquela máscara, a gente automaticamente era transportado para aquela realidade absurda de centenas de mortos diariamente, né? A novela, então, ela é muito atacada justamente por levar a pandemia como elemento narrativo, né? Olha o abacaxi que os roteiristas, né, tiveram nas mãos, que a própria emissora, e outras também tiveram nas mãos. E nós, né, paralelamente a isso, eu estava desenvolvendo um produto ainda, que é esse produto que eu falei para vocês, a primeira telenovela liderada por autores negros, a gente estava desenvolvendo esse produto e a gente se desenvolveu, a gente, né, refletindo, né, sobre isso na nossa sala de roteiro. E agora? A gente vai incorporar a pandemia nas nossas narrativas? A gente vai fingir que isso nunca aconteceu? no nosso universo, esse universo paralelo ficcional que a gente está constituindo, que a gente está criando aqui. A pandemia nunca existia nesse ambiente? A gente falou, opa, será? Será que a gente pula totalmente? E aí foram semanas de reflexão. E a gente pensou o seguinte, né, que foi a nossa decisão final e foi acatada por outros setores superiores dentro da emissora. É impossível que nós, né, enquanto humanidade, sei lá, enquanto cidadãos brasileiros, sei lá, pessoas brasileiras, quando isso passar, a gente vai ser, nós seremos pessoas diferentes. Isso é indubitável, né? Melhores, piores, maiores, menores, não sei. Mas seremos pessoas diferentes. De alguma forma, tudo que passamos, tudo que experienciamos, experienciamos ainda, né, nesse momento, na pandemia, vai refletindo as nossas decisões, vai refletindo a nossa profissão, vai refletir enquanto vai refletir na gente, né, nós enquanto seres pensantes, né, vai refletir. E a gente pensou, ora, se os nossos personagens vivem nesse mundo, né, de 2020, pensamos, vivem nesse mundo de 2020, mas a gente só vai ter acesso a eles em 2022, eles passaram pela experiência da pandemia. Essa pandemia também transformou esses personagens. A gente não vai precisar falar disso, mas, de alguma forma, esses personagens vivenciaram traumas, né, o trauma do confinamento, o trauma da perda de alguém, nossos personagens são vulneráveis, né, são pobres, todos os nossos personagens são a maior parte nessa novela especificamente. Então, a gente pensou, a gente construiu uma história pregressa desses personagens durante a pandemia e essa história pregressa e esse modo de ser, esse etos, né, esses interesses e essas relações desses personagens vão se refletir quando a gente começar a contar a história deles, né, qual seja em 2022. a gente não vai falar exatamente, mas alguma referência a gente vai dar, né, a mãe de uma pessoa morreu de Covid, a gente vai ter algumas informações, né, a gente não vai passar em columnas, assim como nós não vamos passar em columnas a pandemia, a gente decidiu que os nossos personagens também não passarão em columnas a pandemia do Covid-19, né, embora a gente não vá refletir exatamente sobre isso na obra todos os dias, né, a gente não vai ter máscara como elemento narrativo naquele cenário, naquele ambiente ficcional, naquele ambiente de egético a pandemia passou. Então a gente não sabe, né, se em 2022 a novela foi mesmo exibida, se a pandemia vai ter passado de fato, mas dentro daquele ambiente de egético a pandemia vai ter passado. Gossip Girl fez isso, né, a série lá da Warner, que está aqui no Brasil exibida pela, não sei se a gente viu o Max lá, não sei, esqueci agora, enfim, a série lá, Gossip Girl, na Reboot, ou seja, a refeitura da série, Gossip Girl, a garota do blog, que se virou esse nome aqui em português, Gossip Girl fez isso de uma forma brilhante, né, eles fazem referência à pandemia, a pandemia está no discurso dos personagens, a pandemia influenciou a vida daqueles caracteres, mas não é usada como elemento narrativo. A gente não vê máscara, a gente não vê álcool em gel, é como se a pandemia tivesse passado, de fato, né, e até nos Estados Unidos a gente até pode dizer, né, que estão em um outro momento, né, me parece, também não posso afirmar categoricamente. Quanto tempo eu ainda tenho? Eu só quero ir fechando já. Cíntia, você sabe? Você tem quatro minutos. Ah, vou fechar o tempo. Então, o que eu quero dizer com isso, né, eu acho que uma coisa interessante, um fenômeno, pelo menos para mim, a vida foi interessante, é a pandemia me fez, professor, a pandemia me fez ter muito mais contato com muitos alunos, com muitos colegas, eu tive muitas trocas de pessoas que eu nem conheço, mas são as pessoas que hoje eu mais falo no meu WhatsApp, eu nunca as vi pessoalmente, são pessoas que eu tenho um contato, assim, absolutamente necessário para a minha existência pessoal, contemporânea. A pandemia, eu não, eu tenho certeza que eu não vou passar por ela de uma forma incólume, eu tenho certeza que Michel, roteirista, professor, homem, negro, gay, militante, oriundo de classe periférica, não vai passar incólume, e eu tenho certeza, e é isso que eu acredito, isso que eu busco para as minhas obras, para que elas tenham algo, para que elas emulem verdade, para que elas emulem verdade ou semelhança, os meus personagens também não vão passar incólumes por esse período. por enquanto é isso. Ninguém passa incólume, né? Muito bom. Então tá. Vamos para a nossa terceira fala da tarde de hoje, vou chamar então o Davi França Mendes, vou brevemente ler um currículo reduzido, né, de cada um deles, então agora eu vou ler, vou apresentar rapidinho o Davi França Mendes, que quase dispensa apresentações, mas é autor, roteirista, diretor e showrunner, foi criador e roteirista-chefe das séries A Garota da Moto, Quase Anônimos e Nós. É supervisor de roteiro das seis temporadas de Escola de Gênios e roteirista-chefe na Mixer, onde criou e desenvolveu projetos de série entre 2015 e 2019. Escreveu também longas-metragens como Corações Sujos, O Caminho das Nuvens, Um Romance de Geração, entre outros. Escreveu documentários e programas de TV. É também escritor, autor do livro O Herói em Sone, professor de roteiro e em 2019 estreou como autor teatral com a peça Amor é Química. Davi, muito obrigado pela tua presença, tudo contigo. Oi, Cíntia, obrigado, eu que agradeço, legal estar aqui participando desse encontro e sobre esse assunto e eu estava aqui desde cedo imaginando o que puxar dentro desse assunto da aula de roteiro, que para mim é uma coisa que eu faço há muito tempo e como achei legal quando você me apresentou lá no início, falou roteirista e professor de cursos livres de roteiro, coisa que é bastante importante para mim o Livres nesse aspecto. Eu, na verdade, tive uma vinculação breve com uma instituição que foi a Escola Darcy Ribeiro lá do Rio durante um ano e meio, onde, aliás, fiz amigos ótimos, tive ótimos alunos e tudo, mas, com exceção desse período, foi o único período em que eu cumpri, digamos, um currículo que não fui eu que pensei, embora tenha adaptado bastante, tinha uma demanda da própria escola, todos os outros cursos, desde o primeiro que eu dei, acho que em 2004, foi eu que pensei, eu que formatei em função de o que eu achava que as pessoas precisavam. E, com o tempo, isso foi se tornando quase que uma... É uma coisa que eu não tive, porque a minha geração não teve cursos de roteiro no Brasil, se tinha um ou outro. Acho que na PUC tinha um, mas, enfim, eu não fiz, e mesmo livros eram poucos, a gente teve um outro processo e talvez fosse interessante as pessoas conhecessem mais esse processo, mas esse é outro assunto. Então, o que eu sempre fiz foi... Especialmente depois que eu comecei, a partir de 2008, quando eu fiz a minha primeira série, que foi a Quase Anônimos, a primeira série em sala de roteiro que eu fiz, e que foi uma das primeiras salas de roteiro, que eu comecei a trabalhar com equipes, além de dar aula, eu comecei a ter uma percepção grande de como os novos roteiristas, do que eles estavam precisando, do que as pessoas estavam precisando, se o problema era estrutura, se o problema era diálogo, se o problema era o quê. Então, eu vou sempre mudando o que eu faço. de uns poucos anos para cá, na verdade, um pouco antes da pandemia, mas eu acho que a coisa meio se acentuou durante a pandemia, eu tenho tido uma percepção e que... Isso é complicado de falar, deixa eu ver como é que eu não me perco no tempo que a gente tem. Uma percepção de que, entre muitas coisas positivas que aconteceram no mundo do roteiro, nos últimos anos, como, por exemplo, a capacidade de absorver muito mais gente nesse mercado, a possibilidade de absorver gente mais diferente nesse mercado, enfim, a ampliação da profissão de roteirista em praticamente todos os sentidos. Isso é ótimo, isso é fantástico, eu sou muito feliz que isso tenha acontecido e acho que existe uma vibração nisso que é muito importante. Ao mesmo tempo, isso veio acompanhado de uma espécie de linkedização do roteirista. O roteirista começou a virar um personagem mais do linkedin do que... sei lá de onde, não sei qual é, o outro lugar. O que eu quero dizer? Por exemplo, o Michel pronunciou a palavra artista. Olha, eu não sei há quanto tempo eu não via um roteirista usar essa palavra, por exemplo. Legal, fiquei feliz quando o Michel falou, fiquei emocionado. Eu não vejo essa palavra ser usada em relação ao roteiro. Eu não vejo a palavra arte ser usada em relação ao roteiro há anos, há muito tempo. Os cursos de roteiro não mencionam essa dimensão. E isso vem me incomodando há um tempo. Vem me incomodando há um tempo, por exemplo, que os roteiristas, novos, eu digo novos e não jovens, porque nem todo novo roteirista é jovem. Muitas pessoas estão começando o roteiro com 30 ou com 40 ou mais. Isso é ótimo, até porque a experiência de vida contribui para você ser um melhor roteirista também. Mas, enfim, eu vejo os novos roteiristas muito preocupados em como eu vou vender meu projeto. Basicamente, essa é a maior preocupação e, em segundo lugar, alguma coisa de como eu entro em uma sala de roteiro. E, bom, é claro, a gente pode ajudar nisso também, mas, assim, você já verificou se você escreve? Parece uma pergunta besta, mas muita gente não tem verificado. Um aluno me perguntou recentemente, faz uma turma, umas duas turmas atrás, depois eu vou falar do que tipo de curso eu estou fazendo, porque tem a ver com essa questão da pandemia. Me perguntou se vale a pena eu escrever um piloto se o que as pessoas estão comprando é projeto, escrever um roteiro se as pessoas estão comprando de projeto. Aí eu perguntei, você já escreveu algum? Ele disse, não. Ou então é óbvio que você tem que escrever, né? Por que você vai vender um projeto se você nem sabe se escreve? Então, assim, tem algo muito errado para mim na maneira como as pessoas estão se posicionando em relação à ideia de ser roteirista. numa expectativa que tem muito a ver com venda. Outra coisa, as pessoas me perguntam como eu começo como roteirista. Sei lá, para ser honesto, é difícil saber, porque se você for ver as pessoas, tiveram caminhos muito diferentes. Mas uma coisa eu observo, até alguns anos atrás, o principal caminho era você, de alguma forma, se enturmar. você fez, por exemplo, uma graduação, uma faculdade de cinema, então as pessoas que se formaram junto com você, você se formou querendo ser roteirista, o outro querendo ser diretor, o outro produtor, e as pessoas faziam aí seus primeiros curtas, webséries, o que for, e você surgia meio com uma geração, com um grupo. Ou então é aquela pessoa que vai trabalhar numa produtora, em outra função que não é roteiro e vai tentando por ali. Tem um roteirista, posso contar, porque ele sempre conta essa história, o Marcos Bernstein, que é um roteirista da minha geração, que ele bateu na porta da Videofilmes, a produtora do João e do Walter Salles, e se oferecendo como advogado. Vocês têm alguém aí que olha os contatos internacionais de vocês? Por ali ele entrou. Enfim, o que eu quero dizer? que existiu sempre a pessoa que ia conhecendo as pessoas nos festivais, ou, por exemplo, no meu caso, eu era crítico de cinema e jornalista de cinema, e eu sempre queria fazer matéria nos sets, nos sets de filmagem e conhecer as pessoas. Então, conhecer mesmo, conhecer diretor, conhecer fotógrafo, conhecer ator, conhecer todo mundo. E aí comecei a me propor a escrever curta, esse tipo de coisa, e fui fazendo, enfim. E aí, no momento em que, de alguma forma, eu estava pronto para isso, foi através de um desses parceiros dessa época dos curtas, o Vicente Amorim, que eu acabei fazendo o meu primeiro roteiro de longo. E aí, bom, existia essa forma. E aí começaram a existir também, o que eu acho fantástico, as possibilidades como rodadas de negócio, pitchings, etc. que é maravilhoso que exista. Não, pelo amor de Deus, eu vou fazer de anacrônico aqui, de achar que eu sou contra, mas o que acontece é que, de repente, o roteirista que precisa demais ser um personagem no mundo do cinema, do audiovisual, no mundo do cinema, no mundo da TV, você precisa se integrar a esse mundo. Levou muito tempo para a gente conseguir se integrar. Até a geração anterior a nossa nem tinha roteirista, tinha tipo três. Todos os roteiristas do Brasil cabiam no Fusca. até o início dos anos 90. De repente, essa integração começa a se desfazer, porque as pessoas começam a se ver só como indivíduos e só buscando aquela porta. Eu vou bater numa porta até que alguém abra a porta e eu vou ser a Gloria e eu vou ser a Shonda Rhimes e pronto, entendeu? E a pessoa quer ser showrunner direto. Enfim, o ápice, para mim, foi no início da pandemia. No início da pandemia, uma coisa que já havia muito se multiplicou, que é a quantidade de cursos de roteiro por causa da facilidade do online que já foi mencionado. e aconteceu também de espaços que davam cursos, pessoas davam cursos, eu, inclusive, a oferecer cursos mais especializados, o que também é muito bom. Só que, de repente, eu vi um que me perturbou demais, que era um curso, essa que eu não me lembro de onde, mas que se vendia assim, escrever é o de menos, aprenda a vender o seu projeto. Ah, porra, não fode que escrever não é o de menos. Aquilo me deixou realmente transtornado e eu resolvi que isso ia ser uma espécie de cruzada, nem que eu seja o Don Quixote do roteiro, é a minha cruzada, entendeu? Não, escrever não é o de menos. Escrever é o que, aliás, a maior parte das pessoas não está sabendo fazer. Voltando um pouco à página, o que aconteceu? Eu comecei a reparar desde pouco antes da pandemia que as pessoas estavam aprendendo demais técnicas de estrutura, algumas ótimas, outras nem tanto, mas, enfim, aprendendo demais técnicas de estrutura e ninguém sabe escrever uma cena, ninguém sabe escrever diálogo. Então, eu recebo roteiros, seja de alunos, seja de roteiristas querendo trabalhar comigo, seja, às vezes, pessoas que estão trabalhando comigo com dificuldades muito elementares de cena, de escrita de cena, de diálogo, de desenho, de cena, a pessoa não entende que a cena tem um desenho. Então, eu resolvi focar nisso. E o que eu fiz até agora, durante a pandemia inteira? Eu fiz, eu faço alternadamente cursos mega compactos de seis, sete horas de duração em dois dias, tipo maquia, tipo intensivo, sobre um tema específico, diálogo, personagem, desenho de cena, alguma coisa assim, para a quantidade de pessoas que tiver, porque não são práticas, com o objetivo de dar meio um choque de realidade. A pessoa ali recebe uma... Eu meio desmistifico coisas e jogo conceitos para a pessoa nadar sozinha. E ofereço, alternadamente com esses, oficinas para pouca gente, tipo de seis a oito pessoas no máximo, que são 100% práticas, que a pessoa escreve toda semana e o trabalho é em cima das cenas. A pandemia trouxe para essa dinâmica algo de muito positivo, que é, primeiro, essas concentradas, aparece muita gente, uma delas, eu tive quase 150 pessoas, de tudo quanto é lugar, que a gente, até da Bélgica, fazendo. E nessas oficinas eu também consigo uma variedade de origem. Então, por exemplo, estou fazendo uma agora que são sete pessoas de seis estados brasileiros diferentes. Tem Rio, São Paulo, Ceará, Bahia, Minas e Paraná. Que é muito bacana, especialmente porque, como eu não estou numa instituição, eu não tenho muita condição de oferecer bolsas e coisas assim. eu faço isso nas coisas maiores, mas não nas oficinas, eu não tenho condição, senão não cobre o custo, mas nas maiores eu faço. Enfim, não sei se... Em resumo, tentando fechar, devo estar, meu tempo deve estar correndo, eu estou com quanto tempo, Cíntia? Tem três minutos ainda. Três minutos dá. Eu queria fechar puxando algumas coisas que o Michel falou e que tem a ver com tudo isso, quer dizer, tem a ver com a maneira como eu enxergo ensinar roteiro e, principalmente, a maneira como eu enxergo aprender roteiro. Porque não adianta a gente ensinar roteiro se a pessoa não sabe aprender a escrever roteiro. Para mim, voltando ao que eu falei no início, que eu aprendi cem cursos e com poucos livros, existe uma coisa fundamental que é você estar estudando e escrevendo ao mesmo tempo. Não adianta você ler 15 livros e fazer 18 cursos e não estar escrevendo. Também não adianta estar escrevendo só da sua cabeça sem ter nenhuma técnica que te ajude a perceber o que você está fazendo. Todo dia, fazendo uma mudança, eu encontrei o primeiro longa que eu tentei escrever. É um lixo. Dá vontade até de puxar, publicar para mostrar como é ruim. Dois anos depois, eu escrevi O Caminho das Nuvens, que ganhou, foi finalista do NHK Sundance em Latinoamérica e vários outros prêmios e que é um bom roteiro. Em dois anos. O que eu fiz em dois anos? Eu escrevi e li e assisti os filmes criticamente. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que não dá para terceirizar o seu aprendizado para os cursos que você faz. eu acho que as pessoas tomaram uma atitude muito passiva em relação a aprender roteiro. Você se coloca num lugar e talvez isso a pandemia tenha de ruim, porque se você pode fazer isso numa sala de aula com outras pessoas, já é possível você meio ficar um espectador passivo, mesmo numa sala física, numa sala virtual, mais fácil ainda. Você está no conforto da sua casa, só precisa se vestir da cintura para cima. É muito fácil assumir essa postura de espectador. Agora, a pessoa que quer aprender, quer ser um bom roteirista, ela tem que se desafiar. E eu sinto que falta isso, falta a ideia de que é uma arte, a ideia de que é uma atividade artística, a ideia que também tem a ver com o que o Michel falou sobre a narrativa, o ponto de vista da narrativa, a ideia de que a estética que você está construindo é ética, ela tem uma ética, você precisa entender o que você está dizendo. E quando você coloca um personagem para agir de uma forma clichê, não é só ruim artisticamente, porque um clichê é uma coisa ruim, é também ruim socialmente, historicamente, em todos os sentidos. Um personagem que tem uma atitude de clichê diante da vida, diante do sexo, diante da violência, esse personagem envenena as pessoas que assistem. Então, a originalidade é também uma questão ética. E isso não é lidado de forma nenhuma, então, eu resolvi que isso agora é problema meu. E eu estou lidando com esse problema. Obrigado, não sei se falei demais, nem sei se falei no assunto, mas foi. Falou ótimo, falou exatamente em 15 minutos e falou muito bom, muito bom de ouvir a tua experiência e que bom que tu pegou isso para ti, sorte dos teus alunos que é muito necessário mesmo. Teve um outro curso, esse aí que tu falou, escrever, não é o principal, é chocante, mas tem um outro que estava rolando no Instagram, que era assim, escreva um longa em duas semanas, algo assim, era uma coisa também de flash, que faz a gente pensar, olha, ai, ai, ai. Bom, então agora a gente vai ter a última fala da nossa mesa, dessa primeira rodada, depois a gente vai ter um bate-papo. Inclusive eu queria lembrar a quem está nos ouvindo que é possível fazer perguntas ou comentários no chat, vocês podem escrever aí que agora a gente vai ouvir o Fabiano e depois a gente vai abrir essa rodada de perguntas. Então, o nosso quarto convidado é o Fabiano, prata da casa, grande colega e também integrante da rede de roteiro, de professores do roteiro do Forcini, nosso representante da rede aqui vai falar agora para a gente. Fabiano é coordenador e professor do curso superior de tecnologia em produção audiovisual da PUC no Rio Grande do Sul, o curso chama-se TechCine, ele ministra principalmente disciplinas de roteiro e laboratório de realização, é doutor em comunicação social também pela PUC do Rio Grande do Sul, fez estágio de doutorado na Sorbonne Paris 3, sob orientação do Michel Marry, é editor na revista Teorema, crítica de cinema desde a sua criação em 2002, ele já realizou oito curtas-metragens, escreveu e dirigiu três longas-metragens que são A Última Estrada da Praia, Nós Duas Descendo a Escada e Mudança. Fabiano, valeu, tudo contigo. Bom, boa tarde a todas, todos, todos, a minha conexão aqui talvez, isso já é uma característica de quem ministra a aula online, vaza o cachorro, acontece não sei o que, bem na hora que a gente vai falar, então, já peço perdão por qualquer desconexão, queria agradecer muito a Susan, Michel, Davi, a gente faz, a gente participa dessa, a gente sonhou com essa rede em 2019, a gente construiu essa rede de professores, professoras de roteiro, a gente tem conseguido se encontrar para trocar experiências e a gente vem buscando aproximações, vamos dizer assim, com não só pessoas maravilhosas, como vocês que estão aqui nos assistindo, com as contribuições muito interessantes de cada um de vocês, depois vou falar um pouquinho disso, e ao mesmo tempo tentando ampliar relações dos professores de roteiro com o Sossini, vamos, temos aqui duas pessoas que estão ligadas ao Frapa, mas o Davi, que deve ser convidado de honra sempre, então, se a gente conseguir, eu acho que essa coisa é muito legal, falar na arte do roteiro, então, acho que isso é muito bom, assim, a gente, nas redes de roteiro, a gente, às vezes, a gente já começa a reunião perguntando quantos graus está aí, e isso é uma coisa muito bacana, tem o Davi da Alemanha, a Susan está falando da Bahia, me diga se eu acerto, não, eu achei que estava, desculpa. Cheguei no Rio ontem, estou no Rio de Janeiro agora, fico nesse trânsito. Ah, cheguei no Rio ontem. pela direção de arte do... Ah, tá, desculpa, o Michel de São Paulo, então, a gente procura trabalhar e trocar experiências que são muito diversas dentro do ensino de roteiro, ensino de audiovisual, e eu vou falar um pouco de uma pequena experiência, que é a experiência que a gente teve ministrando aulas de roteiro em alguns exemplos, desde que a pandemia começou. Eu gostei muito da expressão que a Susan usou, estratégias de continuidade, porque, de alguma maneira, a gente sabe que, enfim, não me cabe aqui abrir o diálogo de como cada um lidou com a pandemia, isso, claro que a gente sabe que, sem que polarizar, tem um jeito que ninguém gosta, né, mas dentro de outras formas, né, da forma um pouco mais ligada à ciência, todo mundo lidou, né, com diferenças, no caso da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, do curso de produção audiovisual, e por isso eu fiquei feliz de estar falando aqui, porque foi uma forma de revisar o que aconteceu desde o dia 16 de março, né, do ano passado, quando a gente, não sei se foi a primeira, não deve ter sido a primeira, ou as últimas aulas foram suspensas, e até hoje, né, a gente tem aí um arco narrativo bastante grande de atividades, mas, né, no nosso caso da PUC, a gente, as aulas pararam no dia 16, e no dia 26 de março eu dei minha primeira aula por Zoom, então foi um, praticamente um choque, né, sair de um ambiente de sala de aula para um ambiente do Zoom em 10 dias, e tentar aprender um pouco, né, como lidar com isso, e entender, né, eu acho que a gente sempre se ancora quando a gente está numa, a dor e a delícia daquele momento, né, claro que, de alguma maneira, muito difícil em 10 dias, mas ao mesmo tempo, a gente começou a perceber, por exemplo, que é uma coisa, né, que a gente vem falando, em algumas, a gente, nesse momento, já retomou algumas atividades presenciais, mas que, agora, eu imagino que, futuramente, no presencial, a gente vai ter o chat passando, né, porque foi uma das contribuições mais interessantes, a gente dando aula, e daqui a pouco, o chat, mais do que levanta o dedinho, a mãozinha, vamos lá, e aquele chat, às vezes, traz uma ebulição, que, de alguma forma, quando a gente está dando aula de qualquer assunto, mas de roteiro, principalmente, é muito legal que aquela pergunta venha naquele momento, né, para não perder o time, e isso foi uma coisa muito bacana, né, ao mesmo tempo, né, nós que também, né, trabalhamos com o tempo, né, o Davi fez ali 15 minutos, eu não vou conseguir chegar a essa maestria de, né, de manipular ou esculpir o tempo, né, como diria o Andrei, mas, enfim, de alguma maneira, né, o tempo da aula também foi uma coisa muito diferente, né, não só porque a gente precisava preparar, apostar, repostar, etc e tal, atender fora, né, eu ainda quero ter essa alegria do Michel no WhatsApp, né, às vezes a gente pegava meio num horário meio contorcido, mas, enfim, atendia mais a questão do tempo também, foi uma questão interessante. E aproveitando aí para fazer justamente uma espécie de revisão do que foi feito e também pensar um pouco, né, não só como as narrativas dos alunos, das alunas, alunes se relacionaram com a pandemia, mas como elas, né, de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, elas trouxeram significados que a gente poderia ler a pandemia no que estava sendo escrito, né, então, eu fico aqui em dúvida se eu compartilho algumas coisas visualmente, mas eu acho que eu vou compartilhar, se não estiver dando certo, a gente muda a estratégia. O que aconteceu, né, a gente teve pessoas do primeiro semestre que então estavam aprendendo a escrever roteiro naquele momento já diretamente online, a gente teve disciplinas com projeto de desenvolvimento de roteiro e estilo ou para séries ou para longa-metragem, e de alguma forma, comparando com semestres presenciais, o rendimento foi melhor, né, então, isso também foi uma questão interessante, os roteiros que visavam narrativas mais longas acabaram tendo, né, muitos alunos diziam assim, ah, professor, agora a gente está conseguindo desenvolver mais, mas eu queria trazer aqui para compartilhar com vocês, enfim, a gente vê o que eu consigo aqui no tempo, que, de alguma maneira, nós temos a disciplina que é o TCC dos alunos, chama Laboratório de Realização 5, onde, né, e aí entra o conflito, né, nós tínhamos desenvolvido os projetos em 2019, quando chegou 2020, os alunos se formariam no meio do ano de 2020, né, ou seja, nós tínhamos roteiros escritos anteriormente à pandemia e precisava haver uma negociação entre corpo docente, instituição, etc e tal, e que, no fim, a gente conseguiu com a ajuda de todo mundo, né, estabelecer uma espécie de maneira de fazer um filme que não seria, ah, vamos então agora partir para narrativas do confinamento, é um personagem filmando, porque, afinal de contas, os alunos estavam se formando e, ao mesmo tempo, a gente tinha que seguir todos os protocolos, então ficamos muito próximos das entidades de classe, isso foi muito legal, alguns professores e professores participaram do, vamos dizer assim, da elaboração desses protocolos, teve a elaboração do Forcine também, e o que me chamou a atenção revendo hoje, né, a gente conseguiu fazer a primeira filmagem aí em outubro, né, do ano passado, eu me lembro que até falei para a Cíntia, estou no meu primeiro set, até louco, né, e aí, por quê? Porque a gente conseguiu convencer que, afinal de contas, como a universidade tinha um curso de medicina, nós deveríamos municiar os nossos alunos, então assim, a gente começou a filmar, parecia que nós estávamos realmente, né, em um hospital, porque de alguma maneira a gente conseguiu, depois de algumas reuniões, né, que fosse, né, a gente sabe que, enfim, a universidade conseguiu fazer isso. E o primeiro filme que nós fizemos, inclusive, foi no dia, eu estava lembrando aqui, no dia 2 de outubro do ano passado, ou seja, exatamente um ano, eu fiz questão de ir no primeiro set com os alunos que estão e, né, todo mundo de máscara, avental, etc., e o filme tratava de uma personagem, a Sofia, o filme se chamava Sofia, que era confinada, isso tinha sido escrito em 2019, né, por um, enfim, um, o seu marido, que era violento, e ela acabava conhecendo uma outra personagem, a Laura, né, eu queria mostrar para vocês, né, eu trouxe de vários projetos, mas pelo menos desse projeto algumas coisas só para a gente, para eu conseguir mostrar para vocês, aí vocês me digam se está colocando, né, então, por exemplo, estamos vendo. Tá bom, obrigado, Michel. Então, assim, é o Sofia, né, eu sei que o compartilhamento poderia estar melhor, isso é a gente chegando no set, né, então estava todo mundo de alguma maneira, né, preparado para enfrentar aquilo, e aí eu queria mostrar algo que, quando eu revi agora, foi muito impactante para mim, né, porque de alguma maneira a gente apareceu um monte de fatura aqui, só um pouquinho, uma das ideias do filme era justamente que a Sofia fazia algo que enredaria o marido, enfim, né, com toda aquela questão, como o Davi falou, inclusive da questão, né, como a dramaturgia e a ética estão ligadas. E aí tinha uma coisa interessante no filme, eu vou botar aqui são cinco, seis segundos, tá, gente? Vou deixar essa imagem aqui rapidinho, né, que, de certa maneira, naquele momento, para a gente, essa imagem, ela era evidente, um emblema de uma revolta contra a sociedade machista, um grito de liberdade, mas ao mesmo tempo, olhando hoje, né, a gente vê que ela capta um sentimento de que todos nós estávamos nos sentindo também, que nem aquele personagem, e que é algo que quando o filme foi feito, né, a gente não tinha pensado um pouco por aí, né? ao mesmo tempo, esse filme acaba, né, não é, aqui todos estamos entre roteiristas, né, ou pessoas interessadas no roteiro, então, o fim da história, né, a gente não precisa ter medo de revelar, né, esse filme acaba com um carnaval, né, que foi filmado por um acaso antes da pandemia, ele foi filmado no carnaval de 2020, onde a gente ainda não tinha essas questões. E o mais paradoxal é que dentro desse carnaval, vou botar só uma imagem aqui para a gente, dentro desse carnaval, por um lado, dentro do filme fazia todo o sentido como uma libertação e como uma fuga. Ao mesmo tempo, quando a gente via o filme, aquilo despertava em todo mundo, né, uma ideia, puxa vida, quando é que nós vamos ter isso de novo, né, e ainda desperta hoje em dia, embora dentro da narrativa das nossas vidas, né, a gente ainda tem muita coisa para pensar, mas a gente pode pensar talvez que, né, algumas coisas a gente tenha conseguido melhorar um pouco, né, então isso é uma coisa muito interessante, pensar como as narrativas que estão sendo criadas nesse momento, elas acabam, de certa forma, fazendo uma reflexão sobre a questão da pandemia, independente, né, de que se nós vamos colocar lá máscaras, etc., como disse o Michel, né, não adianta, né, fugir, que de alguma maneira, mesmo que se a gente fizer filmes, né, que de alguma forma não estejam com isso diretamente colocados, eles passam a adquirir esse significado, e para mim foi muito interessante voltar, esse filme foi feito em outubro de 2020, nós fizemos outros filmes aqui, inclusive fizemos muitas animações, né, em parceria com o PEL também, e aí, nesse ano, a gente teve também outros filmes que trabalharam com questões que não estavam diretamente ligadas no sentido dos personagens, está de máscara, mas que traziam, porque uma das questões que eu acho que foi muito interessante nesse momento, foi como algumas questões de libertação, de confinamento, vieram mais à tona, pelo menos dentro de um certo ensino de cinema, pelo menos dentro de um tipo de criação, então a gente começa a ter mais presentes, talvez em outras esferas, isso já viesse acontecendo mais, mas mais personagens que desejam se libertar de determinadas questões, e o que eu tenho visto, Cíntia, como é que eu estou? 15 minutos, fechou. Ah, tá, então só para eu deixar aqui, eu queria só então comentar mais um projeto até para ficar junto com o Sofia, que é um projeto que a gente acabou de filmar, que chama-se Ave Maria, e que é a história de duas meninas que se conhecem em um convento, né, e eu comparando os finais com os outros filmes, né, tem uma ideia de libertação também muito interessante. Eu queria para encerrar então aqui o meu, a minha fala, né, mostrar para vocês duas imagens rápidas, né, uma é do Ave Maria, então, que é esse filme, mas não é dessa imagem que eu queria mostrar, deixa eu fazer direito aqui, só um pouquinho, só um pouquinho aqui, eu já vou passando, só um pouquinho, Cíntia, é que eu queria mostrar essa imagem aqui, que para mim é muito emblemática, que é de uma aluna que, como nós temos 27 pequenos, né, ela que fez o elenco de apoio e é ela que segura a câmera, né, vestida de freira, eu nunca tinha visto, né, uma aluna vestida de freira fazendo uma câmera, isso para mim é sensacional, e ao mesmo tempo, por quê? Porque o filme mostra justamente essa libertação, e para finalizar, eu sei que a Cíntia já está pegando no meu pé, eu queria só finalizar mostrando, um frame rápido do filme, porque de alguma maneira ele me passa algo que é inexplicável nesse momento, que é o sentimento das alunas, dos alunos, fazendo determinado de filmes, onde, né, é possível a gente pensar num caminhar, numa libertação e numa fuga. Eu vou mostrar aqui 10 segundos do plano, do Avimadia, que está, deixa eu só mostrar aqui, deixa eu vir para cá. Então, com essa imagem, né, que de alguma maneira não apareceu o filme, a gente não viu. Não viu. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu aqui fazendo todo um... Nós ficamos lá na pasta, lá vendo a pasta. A gente não viu nem o plano e nem a fotografia da aluna. Ah, é! Isso que ele ficou na aula muito tempo. Está na pasta. Deixa eu ver se vai compartilhar agora. Tem uma imagem aí? Agora sim. Tá, então, vou ficar só aqui os 10 segundos. Foi? Foi. com essa corrida em câmera lenta, com esse sol que passa no rosto das atrives, com essa fuga do convento, com essa explosão de felicidade dessas personagens, eu acabo aqui, passei do tempo para contar um pouco da experiência dos roteiros, das realizações, e da própria produção dos filmes nesse momento em que a gente precisa pensar em estratégias de continidade. Era isso para começar. Muito bem. Tudo dentro do tempo. Estamos aí com... São 13h10, a gente tem 50 minutos para fazer um bate-papo, então, eu queria lembrar a quem está aí nos assistindo que podem fazer questões ou comentários pelo chat, a gente já tem uma questão e eu também... Eu teria também uma pergunta para cada um de vocês e acho que a gente pode também fazer perguntas entre nós, entre vocês aí se alguém quiser perguntar. Mas vamos começar então lendo a primeira pergunta que chegou de quem está nos ouvindo. A Jô Levy. Para o Davi. Clichê é o meu objeto de estudo há anos e gostei bastante da sua observação sobre a dimensão ética da originalidade. Por outro lado, a originalidade é também algo inalcançável se pensarmos que o processo de criação é sempre uma recriação. Então, gostaria de saber como você aborda o tema criatividade em seus cursos. Oi, Jô, que bom ter, enfim, de alguma maneira, algum contato com você. Conheço a Jô há um tempão, mas não vejo também há não sei quantos anos e sei... Bom, você sabe, né, Jô, o que eu sei do estudo sobre o clichê. Eu não acho que, dentro do que eu estou falando, que o contrário do clichê seja a originalidade. Parece meio maluco o que eu estou dizendo, mas não é. Você não precisa ser radicalmente original para não ser clichê. É isso que eu quero dizer. Você não precisa ser radicalmente original para não ser um clichê. me parece que a existência do clichê é mais venenosa do que a mera falta de originalidade, digamos assim. Bom, mas sendo pragmático aqui, como é que eu lido com isso? Eu tento ensinar da mesma forma como eu faço, que é não aceitar a primeira ideia que te vem à cabeça, por exemplo. Tem uma série de procedimentos que eu faço sempre físicos, há muito tempo faço e estou sempre descobrindo novos, para desautomatizar a maneira de criar. Então, por exemplo, vai desde eu pensei que eu preciso de uma cena em que dois personagens vão se conhecer. Em vez de pensar como é que eles vão se conhecer, e aí a primeira ideia que eu preciso fazer, eu faço listas, mesmo que eu tenha a ideia. A ideia que eu tive é que eles vão se conhecer numa lavanderia e ela não tem moeda para botar na lavanderia, então precisa do, sei lá. Tá, ok, isso não fede nem cheio, é uma ideia. Mas aí eu me obrigo a listar outras possibilidades. Quando eu desenvolvo outras possibilidades, pode me aparecer uma mais original, ou no mínimo, aquela que eu vou fazer não é mais a que eu vou fazer só porque foi a única que eu pensei. É a que eu vou fazer porque eu escolhi entre várias opções possíveis. outra questão em relação ao clichê e a você produzir coisas diferentes é a maneira como se vê. Quer dizer, quem escreve, o escritor, o escritor aqui lá do censo, nós, roteiristas, dramaturgos, romancistas, contistas, etc., existe a forma como a gente escreve e existe a forma como a gente vê e é preciso ver diferente. Então, na maioria das vezes, exemplos de quando você está se encaminhando para um clichê daquele tipo que eu estou falando, um clichê eticamente perigoso. um policial não faria isso, uma mulher não faria isso, um surfista não faria isso. Não existe esse um. Não existe uma mulher, um surfista, um policial, uma traficante, uma dentista. Existe aquele personagem, fulana de tal, que é o seu personagem. E os indivíduos são capazes de fazer coisas muito surpreendentes. Então, eu vejo um automatismo grande. A pessoa faz uma... Morreu alguém, o que o personagem faz? Ah, o personagem chora. Por quê? Por quê? É automático isso? Eu já vi pessoas terem diversas reações diante de uma morte. Até riso nervoso tem. Por que é sempre o chorar? Então, é questionar escolhas, questionar coisas do tipo o personagem que está balançando o pé é porque está nervoso. Não, não necessariamente. É não aceitar que a vida é codificada. Porque o que está por trás do clichê da escrita é muito mais grave. é um clichê de compreensão do mundo. Tem uma frase maravilhosa do Martin Ames, um romancista e ensaísta inglês, em que ele fala que toda escrita, toda boa escrita é uma guerra contra os clichês. Os clichês da pena, como ele diz, clichês of the pen, mas ainda mais, clichês of the mind and clichês of the heart, quer dizer, clichês do pensamento e clichês do coração. E ele tem toda a razão. Muito pior, o que seria um clichê da escrita? É você colocar o Amazonas é um rio caudaloso, esse caudaloso é um clichê. Agora, os clichês do pensamento, os clichês emocionais, que em situação X necessariamente levam outro personagem a fazer Y, esses são muito graves, porque esses cristalizam comportamentos, tornam as histórias óbvias, tornam os roteiros piores e tornam o mundo um lugar pior. É isso, Jô, não sei se respondi. Tentei ser rápido também, porque, galera, muita gente tem que falar que eu podia falar há muito tempo sobre isso. Bom saber de você, de alguma forma, Jô. Saudade. A Jô comentou quando tu disse que tu sabia que ela estuda clichês, ela disse, sim, eu sei, obrigada, Davi, bom demais te ouvir. Eu vi, eu vi. Ela agradeceu, disse que está muito bom. Também vou ler aqui o comentário da Adriana Moring, que também é professora de roteiro, também faz parte da nossa rede. Ela diz, maravilhosas considerações, um prazer imenso estar aqui aprendendo. A gente tem uma outra pergunta, mas antes de entrar na pergunta da Ana Carolina, que eu acho que é uma coisa que é uma pergunta geral para todos, eu vou fazer uma rodada para passar novamente por cada um com perguntas que eu anotei a partir das falas de vocês, coisas que ficou, assim, com uma vontade de a gente ouvir um pouco mais. Então, eu queria primeiro falar para a Susan que tu falou o quanto mudou coisas, o quanto novas possibilidades com a pandemia. Eu queria ouvir, assim, na tua experiência, tanto como professora quanto como escritora, o que foi, assim, na tua experiência que mudou por causa da pandemia, ou nas aulas ou nas histórias. Então, foram muitos níveis de mudança. Mudou para mim como professora, mas também como aluna, porque estou sempre estudando, e também sou sócia de uma produtora lá em Salvador, e isso também foi afetado pela pandemia. Inclusive, a gente gravou o nosso último curta no dia 13 de março. Foi a última diária dele, e, assim, escapamos de quase não conseguir gravar. Eu acho que essa aproximação, sabe, entre quem faz e o lugar onde as coisas são feitas, eu acho que foi um dos grandes eixos, um dos grandes elos para a gente que está... E aí, claro, mais uma vez, eu falo do lugar onde eu estou, onde eu trabalho, que é Bahia, Salvador, Nordeste. Então, ter conseguido, fazer essas pontes, tanto para acessar os cursos, quanto para mostrar meu trabalho. E essa... Enquanto realização, efetivamente, eu acho que abriram possibilidades de participação em sala, de apresentação de projetos, que a gente não tinha antes, até por estarmos longe e por estarmos começando... É muito caro ser roteirista, gente, é muito caro. Eu sempre falo isso para os meus alunos, é muito difícil, muito caro. Se você está fora do eixo de produção de grana, se você não tem network ainda... Uma vez, a gente estava numa roda aqui no Rio de Janeiro, e alguém comentou, poxa, é muito bom poder estar aqui. Era uma oficina de roteiristas da Globo, e a gente tinha vindo da oficina de roteiro da PUC. E falou, pô, massa estar aqui, porque eu estou conhecendo vocês, estou fazendo rede com pessoas que eu não conheceria porque eu não estudei na PUC, eu não tomo caipirinha no Baixo Gávea no final de semana, entendeu? não teria outra forma de eu conhecer e de me conectar com essas pessoas se não fosse pelos meios virtuais, por estar nestas salas, por estar participando dos cursos, por estar conhecendo as pessoas, sabe? Por poder dizer, uma vez eu estava numa mesa no Rio Tissi, e ao lado uma pessoa conversava com uma produtora de uma produtora super bacana, imensa, no Rio de Janeiro, e dizia, essa produtora dizia, esse projeto que vocês têm, mas vocês não têm uma diretora, esse projeto é muito feminino, e essa outra pessoa dizia, pô, mas a gente não tem grandes diretoras e grandes roteiristas lá na Bahia, eu fiquei verde, azul, laranja, rosa, naquele momento, e eu fiz uma coisa que foi um absurdo, mas eu fiquei do lado de fora da sala do Rio Tissi, esperando aquela reunião acabar, stalkeei essa produtora, cheguei lendo e falei, me perdoe, mas eu não podia não chegar para você e dizer, na Bahia tem sim, fulana, ciclana, beltrana, não sei quem, não sei quem, assista tal filme, procurando-se aonde, me dá teu cartão que eu te mando uma playlist deste tamanho, entendeu? Então é muita guerra, às vezes quando a gente está em situações do tipo, ah, todo mundo me pergunta, mas como é que eu faço para ser roteirista? Eu falo, escreve, escreve, escreve para caralho, escreve para caramba, sabe, se você não tiver material para mostrar, se você não souber que você escreve e tiver material para mostrar, mas eu estou falando com uma pessoa que está lutando para pagar conta, que está lutando para sobreviver, para poder parar, ter tempo para parar e escrever, é muito caro, é muito difícil, muito excludente, né? Então eu acho que, de alguma forma, essa possibilidade de você acessar esses lugares de dentro da sua casa, com seu computador, sem precisar gastar com transporte, sair do seu estado, ir para outros, até porque foi mais acessível fazer esses encontros virtuais hoje em dia, a gente consegue trabalhar mais remotamente, então eu acho que, para mim, foi um grande ganho, essa falta, lembrei de parar, da abertura de fronteiras, lá no teatro, eu acho que teve algum tipo de abertura de fronteiras, de encontro, sabe? Então, para mim, acho que esse é o maior ganho. Muito bom. E aí, então, seguindo nesse raciocínio que a Susan já abriu aqui, eu queria perguntar para o Michel, ouvi um pouco mais do Michel, parece, então, que todos nós aqui falamos que com essa possibilidade dos cursos livres, de romper as fronteiras, se tornou mais acessível o estudo de roteiro, cursos de roteiro. Acho que uma outra onda que a gente acompanhou foi novas editais e novas fontes de financiamento desse período pandêmico em diversas cidades do Brasil, a Lei Aldir Blanc e agora a Lei Paulo Gustavo, então, essas possibilidades todas. O que eu queria perguntar para o Michel, já que o Michel falou na sua fala de forma lindíssima, que esse seu foco sobre a diversidade, para essas narrativas de maior respeito às diferenças, narrativas de mais diversidade, teve alguma mudança, assim, para melhor com a pandemia? Acabou que mais pessoas originárias de regiões periféricas ou de comunidades estão podendo escrever suas histórias? Você vê alguma... Ou, se você quiser falar sobre alguma sua experiência nesse sentido, também vai ser ótimo, mas eu queria ouvir um pouco mais de ti sobre isso. Tá bom. Obrigado pelo questionamento. É absolutamente válido. O Martin Olimpio, que é um roteirista negro, ele costumava dizer que até alguns anos atrás, ele sempre diz isso, ele é meio guru, uma das minhas maiores referências no audiovisual. Até alguns anos atrás, ele era um homem roteirista e negro, e agora ele se tornou especificamente um roteirista negro. Existe, eu percebo, até na minha própria experiência, de 2013 para cá, existe um interesse maior nessas narrativas, existe um interesse especial nessas contratações, pensando a diversidade dentro da sala de roteiro, por exemplo. eu ainda não vejo isso feito, isso levado, Cíntia, de uma forma, como posso dizer, de uma forma plena. Eu vejo ainda algumas iniciativas, eu vejo em alguns lugares, mas ainda eu acho que são iniciativas muito pequenas e, geralmente, são pessoas únicas. Geralmente, é quase como se uma cota fosse cumprida, de uma roteirista mulher, de um roteirista negro. semanalmente, e aí eu não estou mentindo, não precisaria aqui mentir, mas semanalmente me procuram para a sala de roteiro, não é por conta dos meus belos olhos castanhos, eu tenho certeza. É porque o mercado percebeu do quanto a diversidade é boa para os próprios produtos. Os próprios produtos têm sua qualidade elevada, os próprios produtos deixam de... A própria empresa, por exemplo, deixa de gastar dinheiro. O que está acontecendo com o Nunes Tempo do Imperador, que é o Matéria da Vala da Rede Globo. O Matéria da Vala está sendo regravado. Imagina o quão custoso é você regravar um produto. Imagina o quão custoso é você reescrever 200 capítulos que já estavam escritos. Imagina o quão custoso é você recontratar um elenco, você retomar as gravações dentro dos protocolos de segurança necessários atualmente na composição de um quadro de gravação, de uma telenovela, de um filme, por exemplo. Então, o que eu percebo dentro da minha experiência mais ou menos de nove anos é que isso mudou de alguma forma. Eu acho que tem se olhado para isso, mas o que eu sempre costumo fazer é todas as vezes que me procuram e eu não posso por ter um contrato, eu indico pessoas. Pessoas que talvez não tenham tanta experiência. Mas por que nunca lhe foi dado o lugar da experiência? Nunca lhe foi dada uma oportunidade? Como é que vão ter experiências? Exigem-se muito, isso tem muito se falado de ontem para cá da linha, do cross, dela cruzar a linha, do quanto essa linha é sempre esgarçada como citavam de minorias. Ora, essa pessoa é negra, essa pessoa é mulher, essa pessoa é indígena, essa pessoa é oriunda de classe periférica, mas ela precisa ter estudado as melhores escolas, ela precisa ter formação em línguas, ela precisa ter uma formação em audiovisual, precisa ter participado de três salas de roteiro, precisa ter três pilotos para apresentar, é um jogo muito injusto nesse sentido. Eu concordo com o que a Susan trouxe, acerca dessas formações, acerca desses espaços que são muito cruéis, que são muito caros mesmo. O que me parece é que falta entender que a diversidade tem um outro caminho para ser implantada, entender a importância da equidade, entender as diferenciações entre as pessoas, entender e levar a sério os marcadores, minha orientadora usa muito essa expressão, ela é colombiana, ela diz levar a sério os marcadores sociais da diferença, ou seja, aquilo que produz a diferenciação entre os indivíduos, é a classe, então talvez, talvez aquela pessoa não tenha tido aquela formação que você necessita, que você deseja, não necessita o que você deseja, entender que talvez dentro de salas, pensando fora da pandemia, que talvez uma sala de roteiro, a pessoa vai chegar 10 minutos atrasada, porque veio de muito longe, entender essas necessidades também, que a mim não foram entendidas, lá quando eu comecei, era um jogo absolutamente injusto, eu era sempre o único preto dos espaços onde eu trabalhei, sempre, 100% das vezes, todos os projetos de ficção, eu era o único preto, exceto antes dessa novela agora, todos os projetos de ficção que trabalhei, esse era o cenário posto, mas só retomando a sua questão da pandemia para concluir, o que eu percebo é, eu vejo um certo descentramento das salas de roteiro, eu vejo um interesse maior dentro da diversidade, mas eu vejo também uma, como é o nome disso, uma imposição e um requerimento muito específico, né, eu quero uma pessoa negra que tenha estudado roteiro na FAP, que tenha estudado fora do país, que tenha feito Fulbright, que tenha estudado em Cuba, né, me parece que existe uma formação que estamos caminhando para ela, não tenho dúvida, né, eu sempre que posso, eu sou professor voluntário de ONGs que trabalham com pessoas negras, eu sempre que posso, convido para os meus trabalhos, sempre que posso, ajudo, leio o projeto o tempo inteiro, de pessoas específicas, não de qualquer pessoa, mas sempre que posso, eu ajudo nesse sentido, mas o que eu percebo com a pandemia é esse olhar se intensificou, as pessoas sim têm interesse, as pessoas sim estão olhando para a diversidade, mas as pessoas ainda assim não quebram esta barreira da primeira oportunidade, não quebram esta barreira do primeiro contato, não quebram esta barreira da primeira sala, da primeira vez, né, eu acho que esse, essa expressão, né, primeira vez, ela precisa ser levada muito em consideração, quando a gente está falando de mudança de paradigma, quando a gente está falando de decolonização do olhar ou descolonização do olhar, existe toda uma, né, os teóricos vão se diferenciar nesse sentido, mas quando a gente está falando de subversão, né, o que eu vejo, só para concluir agora de verdade, o que eu vejo, assim, é que a gente está passando por um período de descolonização no audiovisual brasileiro, ou seja, as minorias sociais estão deixando de ser objeto da ação cinematográfica para se tornar sujeito, como é que se dá essa passagem, né, exatamente nesse momento que a gente está, nesse momento de conflito, nesse momento de tensionamento, nesse momento de respeito ou de, ou de, ou de, de clamor do respeito às diferenças, né, e acho que esse período conflituoso que a gente está vivendo se traduz nessa seara. Ora, eu preciso dessas pessoas, mas eu preciso também entender que existem demandas específicas para a contratação e para, para que essas pessoas exerçam de uma forma plena seu ofício. eu tive a oportunidade de assistir um dos cursos do Michel, e aí, essa frase que ele acabou de começar, né, como que a gente faz para passar esses personagens de objeto para sujeito, e ele focou muito na questão de desenvolver no roteiro a subjetividade das personagens, né, para além de só objetificá-las como a sua função e tal, é muito legal quando o Michel fala disso. e eu fiquei curiosa, eu não sei se ele pode, quer falar, né, mas quem não estava aqui desde o início da mesa, ele nos contou que a primeira novela que seria escrita somente por autores negros foi cancelada, só que ele não nos falou sem algum motivo, não sei se ele quer ou pode falar, ou se não, eu vou passar para a próxima pergunta para o... É uma novela, não seria somente, né, mas os autores titulares em 70 anos da dramaturgia pela primeira vez seria uma malhação liderada pelos irmãos Carvalho, são dois curta-metragistas do Rio de Janeiro, do Morro do Saugueiro, excelentes curta-metragistas, tem três curtas premiadas em festivais internacionais e nacionais, como Chico, Boa Noite Charles e eu, minha mãe Wallace, recomendo fortemente para quem quiser assistir, eles estavam desenvolvendo esse projeto dentro da Globo há três anos e aí uma equipe também de roteiro, inclusive eu, a gente estava há mais ou menos um ano e meio, a novela já estava em sua produção avançada, o elenco já estava, 70% do elenco negro, né, já estava escolhido e segunda-feira, de manhã, estávamos assistindo os testes de elenco e de noite, fomos surpreendidos por a notícia que a novela estaria sendo adiada ou cancelada, a imprensa diz cancelada, a empresa diz adiada, a gente ainda não sabe, a gente está num momento de absoluta indefinição em um momento de absoluto, de absoluto, estamos muito atônitos, né, em relação a tudo isso, mas espero que se resolva da melhor forma, espero que o produto, que está muito bonito, está muito diferente de tudo que a gente já viu no audiovisual brasileiro, eu consumo muito audiovisual brasileiro, telenovelas, narrativas seriadas e filmes, e eu posso dizer isso com a plena convicção, era muito diferente de tudo que a gente já viu em teledramaturgia, eu tenho certeza, espero que a gente pode, que vocês, né, eu também, a gente possa assistir num futuro breve, mas é importante se posicionar, é importante dizer, é importante falar do quão estávamos, né, estávamos levando para frente, estávamos avançando alguns passos e agora esse retrocesso. Acho importante marcar esse posicionamento numa mesa que se propõe a pensar o futuro do ensino no nosso país. Muito bom, valeu. Bom, eu quero lembrar a todo mundo que está aí, nos assistindo, que ainda dá tempo de mandar perguntas, e eu vou fazer uma pergunta para o Fabiano, depois eu volto para o Davi. Fabiano, até nas nossas conversas, né, da rede, tu frisou muito isso e agora na tua fala, tu falou novamente disso, que é essas, algumas modificações que acabam tendo nas narrativas, nas histórias com essa pandemia, né, então eu queria, saber se tu não quer aprofundar um pouco mais, assim, que mudanças nos enredos, nas temáticas, para além de filmes, né, feitos nas nossas universidades, mas, sei lá, se tu percebe alguma mudança já no audiovisual brasileiro, se tu quer desenvolver alguma coisa sobre isso, sobre as mudanças das histórias mesmo, por conta da pandemia. Talvez eu fique restrito ainda à universidade, porque eu acho que senão vou entrar em questões que talvez a gente precisasse ampliar mais, né, acho que tem uma coisa bem interessante, assim, que é justamente, né, como, por exemplo, né, eu falei ali que o Curta Sofia foi escrito antes, né, então, eu sei que é uma coisa muito específica, mas a gente teve que, dos três filmes que nós íamos fazer, nós tivemos que fazer toda a revisão de roteiro, até porque no momento, para usar um pouco aquilo, para que o Michel, como a gente mudou a maneira de enxergar o contágio, por exemplo, né, então, de alguma forma, nenhum personagem poderia se encostar, né, então, por exemplo, na história do Sofia, que era uma história, vamos dizer assim, onde tinha, né, uma relação muito interessante entre as duas personagens femininas, e isso acabou, de certa maneira, influenciando, né, em algumas cenas e, ao mesmo tempo, acabou entrando na, vamos dizer assim, na dramaturgia do filme, né, então, alguma coisa que talvez tenha deixado aquela, aquele momento de, vamos dizer assim, de, de opressão, né, que aquelas duas personagens estavam vivendo, ela era a tal ponto que elas não poderiam, não conseguiam, né, naquele momento, pelo menos antes do carnaval final, se encontrar, isso de alguma forma fez com que, né, e aí eu acho que tem uma questão importante, além de uma mudança específica, era como, como o roteirista, como o roteirista está preparado para reescrever o seu roteiro, né, eu acho que isso é uma coisa que acontece em todos os lugares, né, e muitas vezes a gente está ali na universidade ou em outros filmes também, para não ficar tão centralizado, sabe, tem que fazer uma mudança, como é, eu tive uma vez, eu sempre lembro disso, que é assim, o avião não vai voar, e é filmar no outro dia e o avião voava, porque, enfim, a pessoa que ia emprestar o avião resolveu que, né, o Aeroclube, né, não era uma pessoa que tinha o avião, né, mas resolveu que esse avião ia ser emprestado por não sei quantos mil reais, tinha que reescrever a cena de alguma forma, né, então, esse reescrever com a produção e, de alguma maneira, isso também mostra como esses roteiristas que a gente está formando, né, então, a gente fez um dos primeiros, era um piloto de série chamado Micaela, que, de alguma maneira, também, a gente teve que, e aí, quando o roteirista disse, ah, esse personagem não pode se encontrar, ele escreveu todo um roteiro novo, não escreveu assim, essa cena eu vou fazer os personagens, porque ele achou que toda a atmosfera tinha que ser mudada, né, então, de alguma maneira, isso também, nós, como docentes de roteiro, temos que pensar nisso também, né, embora concordando, e, para mim, só para eu fazer um parêntese aqui dessa mesa, a melhor coisa é que, quando acabar aqui, se eu puder, eu vou escrever um pouquinho, dar uma vontade de escrever ouvindo vocês, não tem nada melhor que isso, mais do que o David, não fica só pensando, não escreve ou não escreve, não pensa, tem que fazer os dois, então, eu vou ouvir todo mundo que está assistindo a hoje, pelo menos uma cena, depois a gente manda para o David e ele nos dá um aqui, né, mas, enfim, eu acho que, para voltar aqui, essas criações são interessantes, e aí eu vejo isso, é claro que se a gente pegar dentro, a gente viu muitos filmes feitos de todas as formas, peças, né, para também lembrar aqui a introdução da Susan, que eram encenadas online, aí tu vai lá ver, eu acho que teve muita coisa interessante, quando a gente, sei lá, eu lembrei da peça, que chama Peça, eu acho, do Mahá, Descartes, pá, foi uma conta, então, assim, tem muita coisa, mas eu acho que aí a gente precisa, de alguma maneira, tentar colocar mais detalhes nisso, né, que foi um pouco, não que eu tentei fazer, mas um pouco isso, ah, tem um filme que, o final é feliz, mas é porque tinha sido escrito antes, o filme que eu ia passar no meio, não vou passar, prometo que eu não vou, né, era um filme que os personagens não conseguiam sair de um lugar, o personagem achou que estava ouvindo um inseto, uma cáfrica, por exemplo, virou um autor realista nesse momento, né, então, assim, de alguma maneira, o personagem não conseguia sair, e, de repente, a gente fez um filme agora que os personagens conseguem sair, correndo, em câmera lenta, com o sol, né, então, podendo, né, pensar, mas aí a gente consegue ver uma narrativa também entre esses filmes e outros, claro, que a gente poderia falar, onde a gente sente algumas nuances, né, de alguma possibilidade, que eu acho que é isso, ouvindo, por exemplo, né, o Davi, a Susa, a Michelle falar, a gente fica com, nos resgata uma certa potência de enfrentamento, né, não só da pandemia, como, evidentemente, né, das questões que nós temos enfrentado aí, enfim, não vou nem dizer desde quando, mas é, acho que é importante a gente pensar nisso também. Muito, joia! Então tá, a gente chegou a mais duas perguntas bem legais e que é para todos, eu só vou fazer a minha pergunta, o que eu tinha anotado para o Davi para fechar essa rodada de perguntas que permitem que cada um expanda um pouco mais da fala, e eu fiquei muito curiosa também, eu acho que todo mundo vai, deve querer saber um pouco mais disso. O Davi comentou que ele dá dois tipos de curso, agora na pandemia, pelo menos, ou os últimos foi mais ou menos dividido em dois tipos, né, um mais teórico, concentradão em duas aulas, poucas horas, e o outro, que é para poucas pessoas e mais prático. Eu queria ouvir um pouquinho mais da tua didática, assim, como que acontece esse curso mais prático, se tu puder falar um pouquinho como é que é, de forma rápida, só para a gente entender como é que é que tu organiza esses cursos. E quando começa a próxima turma? Por favor! Quando começa a próxima turma, eu estou para resolver, mas tem, eu faço meus cursos em parceria com a Tambor Multiarte, lá de Curitiba, então lá no site deles, tem já aberto se você quiser fazer pré-inscrição, mas enfim, não estou aqui para fazer publicidade. como eu faço? O que eu sempre fiz, desde o primeiro curso de roteiro que eu dei, é o seguinte, eu sempre achei que eu tenho que jogar a pessoa na água, ver como ela nada, e aí eu vejo se eu tenho que jogar uma boia, um salva-vidas, ou se eu sou um ensino abraçado. Então, o que eu faço? Em geral, eu sempre dou um exercício, e depois na correção, digamos assim, do exercício, quer dizer, na leitura comentada do exercício, eu dou as técnicas. Então, se a pessoa, por exemplo, se o diálogo tem, se eu tenho algo para dizer, se aquele diálogo ali, eu puxo o que há de técnico aquilo ali. Então, em termos gerais, eu sempre usei esse método. Nessas oficinas agora, essas oficinas, elas são uma simulação de sala de roteiro. de alguns aspectos de uma sala de roteiro. Então, o que eu faço? Eu pego uma série existente e faço como se a turma fosse a equipe de uma futura temporada daquela série. Então, eu vou basicamente dando os problemas que a gente tem, as questões que a gente tem quando vai fazer a série. E as pessoas têm que fazer, e eu comento, e faço, e comento, e faço, e comento. Não tem grande mistério nisso. O que tem é, eu faço a fase, eu concentro na fase da escrita, porque eu acho que é o que as pessoas têm mais dificuldade. Então, em geral, essa turma de até oito pessoas no máximo é dividida em dois times, em dois grupos, não são times que eles não escrevem juntos, cada um escreve individualmente. São dois de quatro. Então, essa semana, quatro escrevem e quatro leem. E eu exijo de quem lê tanto quanto de quem escreve. Você que leu, você tem que vir com comentários que tenham uma base, que não seja achismo, que não seja curtir e não curtir. Então, você tem que apresentar por que aquilo ali não funciona, por que aquela fala do teu colega ali, por que você está dizendo que não funciona. Então, são os meus comentários e os de todo mundo. E a gente vai avançando. Não se chega a escrever os roteiros inteiros, porque eu acho que isso não seria produtivo. O que tem é, se escrevem cenas, se reescreve, então, do exercício de reescrita e, às vezes, dependendo da turma, também de estruturação dos episódios. Essa próxima turma vai ter estruturação dos episódios. Então, é isso. Na verdade, fazer... É o Beckett, né? Tried, failed, failed again, fail better. Você tenta, faz, não faz. E eu fico nesse papel de quem tem mais experiência e mais técnica para tentar mostrar onde é que... Por quê? De onde vem o erro? Ou a coisa que ficou torta? Ou a coisa que poderia melhorar? De onde vem? E de que maneira a pessoa pode ir mais longe? É como eu... Eu faço aquilo que eu gostaria de ter tido se eu fosse aluno. É basicamente isso. É ótimo. É a empatia do professor, né? Eu já estive no lugar de aluno e era muito bom. E essa importância da reescrita, né, Davi? Total, total. Porque, às vezes, o ensino vai só assim, ah, entrega lá no final do curso, algo e deu, e acabou. Então, essa possibilidade do feedback da reescrita, eu também acho... Não, eu faço uma coisa que é ótima, que eu faço um reescrever a cena do outro. Ah, de trocar aqui. Então, tá aí muito... Desmitificar, Davi. Dá licença. Claro. E desmitir... Opa! Tirar o mito ou o misticismo que envolve a sala de roteiro, né? Porque as pessoas... Sim, total. O que é o writer's room? E você mostrar isso na prática, né? Mostrar como é o dia-a-dia de um roteirista no mercado é muito maravilhoso, essencial. Gostaria muito de ter tido essa aula lá atrás. Só não precisa, mas... Michel e todo mundo, eu botei aqui no chat para todo mundo ali o link do tambor, que daí ali no site deve ter os próximos cursos do Davi. E aí vou pegar... Eu só não sei se já está lá, mas vai estar nos próximos dias, tá? Então, se entrar lá e não tiver, o próximo vai estar lá. Vai acompanhando. Tá, beleza. E aí vou pegar o gancho da sala de roteiro e vou fazer a pergunta da Massami Sato Jr. Com o cenário pandêmico, salas de roteiro em regime de videoconferência se tornaram viáveis? E se sim, vocês acham que isso pode permanecer mesmo com o retorno das atividades presenciais? Aí são perguntas gerais. Eu deixo para vocês, assim, quem quiser responder. Bom, eu posso rapidinho? Sim, as salas estão... Todos os projetos que eu saiba estão funcionando em sala virtual. Eu fiz uma há pouco tempo. Não posso dizer que gostei da experiência, mas fiz. Tem diferenças importantes. Tem a vantagem de que você pode ter pessoas de lugares diferentes, se você não está mais restrito pela geografia. Mas tem a desvantagem de que você não aguenta ficar o número de horas que normalmente ficaria. E tem um aspecto na sala de roteiro que a sala de roteiro cria uma pequena sociedade de seres humanos ali. Essa sociedade não se forma no Zoom, no Google Meet, essas coisas. Então, você fica um pouco pragmático demais. Mas está acontecendo direto e tem esse efeito de que está permitindo pessoas trabalharem que teriam que estar no Rio ou em São Paulo e agora estão conseguindo. É o que eu sei. Sobretudo antes dos protocolos, quando ainda não sabia como gravar, como é que as pessoas vão para a rua? Meu Deus, o audiovisual acabou, parou tudo. As salas de roteiro acharam um lugar para continuar. Não, vamos reunir essa galera pela internet, pelo Zoom e vamos deixar eles trabalhando. Houve uma proliferação. Eu lembro no início. No início, muitas salas começaram a explodir, porque dentro dessa cadeia produtiva, nós estamos ali bem no início. Nós desenvolvedores de ideias, projetos, personagens, tramas. Então, esse início, esse nascedor das ideias, ele pode ser propiciado num ambiente online. Ele pode existir num ambiente online. Então, eu lembro que, especialmente no início, houve uma proliferação, uma loucura. Agora as pessoas estão entendendo. Eu já sei até de algumas salas, Davi, acho que você sabe também, que já estão voltando num esquema alguns dias online, outros dias offline. Tem um contínuo entre o on e o offline e tal, que eu acho que é a tendência. Acho que a pergunta também falava sobre isso. Acho que é a tendência dos próximos anos, esse contínuo. Alguns dias online, alguns dias presencialmente. Me parece, pelo menos. O que eu sei é dentro da minha experiência. Agora, por exemplo, dentro dessa novela, houve uma reestruturação, não só dessa novela, mas da Rede Globo, como um todo. E aí o desenvolvimento passou a ser atrelado ao orçamento do produto. Então, a gente alugar um espaço, alugar um espaço para a gente se encontrar diariamente, ficaria enviado. Então, esse esquema do online para a gente funcionou. Eu concordo com o Davi, que é muito melhor presencial, mas para a gente super funcionou. A gente trabalhou um mês só, durante um mês, de uma forma física, e aí veio a pandemia. E a gente continuou online. Maravilha. Mais alguém quer falar sobre isso? Eu ia falar exatamente sobre isso que o Michel falou. Eu estou sempre com o pé muito dentro da produção. E essa primeira etapa do desenvolvimento, muitas vezes, ela acontecia numa etapa onde o dinheiro ainda não chegou ou o dinheirão ainda não chegou, onde a gente tinha um orçamento bem apertado para desenvolvimento. e algumas vezes a gente tem optado mesmo por manter, e eu imagino que isso vai continuar depois, manter o online por questões de estrutura, de logística. E apesar de ser uma coisa que eu tenho visto funcionando bacana, eu acho que a gente perde bastante no jogo. Eu acho que... Enfim, o teatro me atravessa muito. A sala, ela tem muito de improvisação, ela tem muito de viola e spalling, ela tem muito de jogo, e o jogo, às vezes, ele não acontece naquele tempo regulamentar da partida, ele acontece depois que já terminou e você está tomando o último café e batendo um papo e algumas pessoas já foram embora, outras ficam um pouco, e você ainda continua ali trocando com aquelas pessoas e esse sentimento dessa pequena comunidade que se forma ali como o Davi falou. Mas eu acho que a gente vai se adaptar muito possivelmente para processos presenciais e online híbridos mesmo, um pouquinho lá, um pouquinho lá. É uma realidade híbrida, né? E aí foi impossível também, dentro do jogo, Susan, é impossível de se atravessar, né? Na sala de roteiro você consegue duas pessoas falando ao mesmo tempo, no Zoom é impossível, ninguém se ouve, né? Alguém levanta uma bola e você já vai direto, opa, era isso. Acontece muito na sala de roteiro presencial, no Zoom a gente não consegue, você precisa esperar o seu colega terminar de falar e aí sim dá sua contribuição. É verdade. Podemos passar para a próxima? Ó, quem perguntou, comentou aqui, ótimas respostas, muito obrigada. E a Carolina Amaral também, agora faz parte também da nossa rede de professores de roteiro, recomenda muito a aula do Davi, ela reforçou, e a Carol, que foi quem sugeriu, inclusive, o nome do Davi, agradecer a Carol pela participação sempre. A Adriana Morim faz uma pergunta. A UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, está com um projeto de extensão com o percurso, prática de escrita de roteiro com jovens de zona rural, comunidade quilombolas, estudantes de escola pública. É um trabalho de base do começo do princípio, deve ser, do início mais fundamental da escrita. Minha aposta é nas novas gerações. Algum de vocês tem experiência com inclusão da prática de leitura ou escrita de dramaturgia em escolas de ensino básico? Não, mas adoraria, pode me mandar o contato. Não, então, pelo visto, Adriana? Adriana Morim foi minha professora na escola de teatro da UFBA, maravilhosa, e eu tenho acompanhado esse trabalho dela pelas redes sociais, estou muito feliz, muito feliz. Como o Michel falou, não, não tenho, mas a Adriana tem meu contato. Aí, Adriana, já tem parceiros. Ela comentou, uhul! bom, então, teve uma outra pergunta da Ana Carolina que eu deixei para o final porque é uma pergunta que normalmente quem está começando ou quem está estudando gosta de saber, né, na pergunta geral. Em questão de mercado de trabalho, sendo do norte, ela está falando que ela é do norte do país, qual caminho vocês aconselhariam a seguir para alcançar os espaços e meios que vocês ocupam hoje? Então, acho que é qual os caminhos para trilhar quem quer ser roteirista profissional ou professor de roteiro. Quem começa? Eu vou pegar, então, pelo recorde aí do norte e do nordeste que eu vou pegar. Eu acho que vale para qualquer região, na verdade, porque imagina que você tem um sonho, um desejo, uma aptidão, uma vontade que te persegue que é panificação. Você quer fazer bolos doces maravilhosos, isso te inflama, isso colabora para a tua comunidade, é isso que você quer fazer. Se você não souber fazer pães doces e bolos primeiro, antes de tentar entrar no mercado, você vai vender o quê? Então, eu acho que a primeira coisa é você investir em formação. Você precisa aprender a escrever, a reescrever, você precisa estudar roteiro, você precisa estudar dramaturgia, você precisa estudar literatura, você precisa assistir coisa. Quando você sentir que você está no chamado da escrita, você vai começar a escrever. Você vai ter que ter material para apresentar, isso é uma coisa que o pessoal sempre me pergunta. Ah, mas eu nunca escrevi um roteiro, eu vou mostrar o quê? Você vai mostrar contos, você vai mostrar curtas, você vai mostrar poemas, poesias, você vai escrever uma releitura de uma história que você conhece, que você escreve um roteiro audiovisual. Eu quero conhecer o seu trabalho a partir da sua escrita, se você não tiver a escrever, não vai, né? Atindo daí que você já investiu nisso, investiu na sua formação, na sua experiência, eu acho que você precisa para que as pessoas te contratem e saberem que você existe. E aí uma porta que tem sido bacana, pelo menos foi muito bacana para mim, foram os laboratórios, os laboratórios, os concursos, a primeira vez que eu tomei fé que podia dar certo foi no edital de Novos Roteiristas do Min, que ele selecionou uma pessoa por estado, eu ganhei na Bahia, falei, pô, aqui tem caldo, vou investir em mim, comecei a estudar mais, peguei esse mesmo roteiro, eu botei no Frappa, fui finalista, falei, pô, bacana. E aí as pessoas começam a saber, as oportunidades elas vão demorar para chegar, elas vão demorar, mas enquanto elas não chegam você vai fazendo material, eu devo ter, sei lá, eu tenho em produção hoje, eu tenho três longas em desenvolvimento com a RACOR, uma série com a Tendem D na Bahia e uns dois projetos em players que a gente está negociando. Isso são seis. Escrito, eu devo ter zilhões de começo de longa, meio de longa, escaleta, estrutura, um bocado de curta, um bocado de peça de teatro, porque a gente escreve, é igual, você gosta de fazer uma coxa de tricô, tu vai tricotar o dia todo, tu vai tricotar assistindo televisão, tu vai tricotar com o cômico, tu está descansando, então eu acho que é isso, depois que você tiver material, tiver segurança, investe nos laboratórios, investe nas rodadas, investe nos concursos e você vai chegando. Existem hoje alguns lugares muito bacanas no Facebook para conhecer gente, tem salas para roteiristas, tem um trabalho muito bacana que está sendo feito na Bahia, que é a live de roteiristas, que é muito legal, onde a gente já tem um grupo com o Zap, já migrou para Telegram, porque não cabia mais de tanta gente, e as pessoas trocam oportunidades de salas menores, gente que está começando, estágio, então é isso, é se preparar para depois entrar e faz rede, cola mesmo, vai lá no LinkedIn, chega na pessoa, manda, estou começando a escrever, posso mandar para você conhecer meu trabalho? Isso também rola, faz pitch de LinkedIn. É isso, para mim foi esse caminho. Posso só complementar um pouquinho? Sem ter. Tudo isso que a Sônia falou, perfeito, é isso mesmo, é difícil para todo mundo em qualquer lugar, não tem nenhum lugar do mundo onde não seja difícil ser roteirista, não tem nenhum lugar do mundo onde não seja difícil trabalhar com audiovisual, é para pouca gente em qualquer lugar, mas é claro que se você está no norte do Brasil é para menos gente ainda, é claro que a gente entende isso. Então, além de tudo, isso que a Sônia falou que é verdade, eu acho muito estranho uma pessoa que quer ser roteirista não ter uma relação com a escrita, então isso que ela mencionou, você não tem, você tem conto, porque se você não tem uma relação com a escrita, então você pode ser diretor, produtor, fotógrafo, outra coisa, você quer fazer audiovisual. Agora, só uma coisa específica que eu acho importante para as pessoas que estão fora do Rio de São Paulo, Existe a possibilidade de você entrar, tudo isso que foi dito, em laboratórios, etc., e vender seu projeto para a conspiração, ou diretamente para o player, ou para a O2, é claro que tudo isso existe, mas existe também a possibilidade de você participar de um movimento dentro de onde você está. no Rio Grande do Sul, por exemplo, existe um cinema gaúcho há muito tempo, todo o pessoal que se formou na Casa Cinema de Porto Alegre, que hoje são pessoas super importantes, elas começaram como? Era uma galera fazendo Super 8 lá nos anos 70 ainda, final dos 70. Então, existe isso. Quer dizer, olhe em volta, não sei se falou norte, não sei se é Manaus, Belém, não sei onde é, mas olhe em volta, quem mais está fazendo audiovisual por aí? Dá para formar uma galera? Porque, de repente, essa galera começa a fazer alguns filmes, e se alguns desses filmes, ou séries mesmo, e se alguns desses produtos forem bons, você vai, você vai com a tua galera, o que acontece no Recife, o que acontece na Bahia, o que acontece em Curitiba também, em alguma medida, então você tem isso. Você pode tentar participar ou até mesmo criar, você pode ser o Glauber Rocha de onde você está, entendeu? Você pode ser alguém que começa e faz acontecer, porque, se não, se é uma coisa muito individual, extremamente individual, eu acho que você tem que pegar uma malinha e se mudar. Eu sei que isso é impopular, dizer isso, mas é meio verdade, se a sua trajetória é estritamente individual, isso acontece no mundo inteiro. Se você é americano e quer fazer roteiro, você vai para Los Angeles, você não fica em Utah, você não fica em Miami. aqui na Alemanha, as pessoas vão para Hamburgo, nem para Berlim, elas vão para Hamburgo. Então, se a sua coisa é individual, é pessoal, não tenho nenhum interesse em me turmar com as pessoas do audiovisual do meu lugar, então faz as malas, entendeu? Agora, eu sou contra, eu sou contra, não sou contra nada, é a vida da pessoa. Agora, eu acho que você tem, existe essa oportunidade e é muito legal, porque, se por um lado, o lugar menor te dá menos oportunidade, se você se destaca ali, você é uma estrela e essa estrela pode brilhar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, para muitos lugares. Falei. Michel Fabiano? Eu estou contemplado pelas respostas dos meus colegas, eu acho que sim, é dificílimo, eu sou, não sou exatamente de um lugar, eu sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, um lugar onde os cinemas, onde passavam os filmes, digamos, cultos, ou churras, estava duas horas e meia da minha casa, então, eu realmente morava num lugar muito longe, mas morei lá até mais ou menos os 25, 26 anos de idade, é um lugar chamado Alston, considerado uma zona rural, pelo IBGE, morei lá até mais ou menos essa idade, e aí mudei mais próximo de onde as coisas aconteciam, eu fazia o trânsito, o Alston, Botafogo, que era onde ficava a produtora onde eu trabalhava, onde eu comecei a trabalhar, e demorava duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar, porque eu queria muito, não quero aqui falar de meritocracia, não é sobre isso, óbvio que não, mas eu fico pensando também sobre essas possibilidades, isso que o Davi falou, eu fui atrás realmente saber onde as pessoas estavam, eu, eu não sei o nome da pessoa, desculpa, mas sabe o que eu fiz? Só, enfim, só pode te iluminar em alguma medida, eu procurei isso em 2012, mandei e-mail para cada uma delas, eu tinha um currículo ali, um pouco incipiente, mas tinha feito alguma coisa, uma coisa ou outra, ele estava curta, não sei o que, tinha estudado linguagem cinematográfica, linguagem audiovisual e tal, e aí mandei o meu currículo para cem delas, claro, mudando a mensagem, mas o currículo insuficiente era basicamente o mesmo, e aí mandei mensagem para cem delas, duas me responderam, uma eu rejeitei porque eu consegui emprego nessa outra, que estavam precisando exatamente de uma pessoa para fazer pesquisa, e pesquisa eu sabia fazer, pesquisa para audiovisual eu nunca tinha feito, mas pesquisa eu sabia fazer, eu tinha feito isso durante a minha faculdade de ciências sociais inteiras, então eu meio que estava também no lugar certo, na hora certa, porque eu insisti muito, eu via muita, estavam todos os grupos do Facebook possíveis que ofereciam jobs para audiovisual e tal, agora existe toda uma rede, agora ampliou-se muito esse debate, fico pensando em sites como narratologia, por exemplo, em sites como writersroom, writersroom 51, writersroom 51, fico pensando em iniciativas como grupo de roteiristas no Facebook, onde as pessoas vão se ajudando, onde as pessoas vão divulgando vaga, onde as pessoas vão divulgando possibilidades de um trabalho como assistente, onde as pessoas vão divulgando as possibilidades de se trabalhar, por exemplo, com roteiro para YouTube, com roteiro institucional, tudo isso vai criando musculatura, você vai exercitando o ato de escrever, ninguém vai começar, quase ninguém vai começar a escrever longa metragem para a Cannes ou a série nova para a Amazon, existe todo um caminho, todo um percurso que o roteirista pode fazer, que são esses caminhos que eu estou aqui apontando para os meus colegas também, mas é difícil para caramba, mas quando acontece é muito bonito, muito gratificante, e é realização de um sonho, mas realmente eu penei muito para conseguir e espero sinceramente que você consiga, siga as dicas dos colegas aqui, as minhas também, se fizerem sentido. Boas dicas. Davi, levantou a mão? Não? Ah, tá. Sem querer, tem uma mãozinha aí. Eu achei que quando eu falasse abaixava... Ah, então tá. Foi na outra mão. Pronto, já abaixei minha mão. Baixou a mão. Gente boa, chegamos ao nosso teto, são 4 horas e 3 minutos, vamos fazer aquela rodada final para passar novamente por cada um, na mesma ordem que a gente começou, aí fica à vontade, se vocês quiserem só fazer uma despedida ou se quiserem complementar algum ponto sobre o tema que vocês não conseguiram falar ou querem falar, só para a gente se despedir. Eu já agradeço muitíssimo por esse bate-papo, lembrando que fica gravada essa mesa, né, o pessoal aí do Congresso que o Porcino depois vai divulgar, eu acho, essas gravações no YouTube, se eu não me engano, e a gente vai poder acompanhar as outras mesas e ver esse material em outras vezes. Susan, pode ser tu? Ah, gente, eu queria muito agradecer com um abraço pertinho, assim, essa troca toda que a gente teve, queria estar, sei lá, no foyer do Cine Glauber Rocha lá em Salvador e que a gente estivesse em roda, que é o que acontece no Panorama, com a gente falando e todo mundo que estava lá para assistir e depois tomar um café e conversar, então foi um prazer estar aqui, é sempre muito difícil essas rodas, porque a gente sempre começa falando muito, né, da profissionalização, depois da técnica, como a gente faz, e sempre termina muitas vezes nesse lugar do, gente, é difícil mesmo, é difícil pra caramba. Então, eu queria dizer, é, mas não desiste, não, hoje a gente não está mais tão só, tem muita rede, tem muito grupo, tem muita gente bacana que dá uma olhada no teu material, que te dá uma dica de curso, que consegue bolsa, que tem curso pra fazer, que precisa de assistente, que precisa de estágio, dá uma olhada nas leis de incentivo de onde você mora, estadual, municipal, federal, tem muito edital pra desenvolvimento de projeto, a Lei Aldir Blanc agora foi um boom de material pra desenvolvimento, esses projetos vão continuar, vão precisar de gente em sala, escreva, 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 aprenda a reescrever, aprenda a lidar com crítica, aprenda que o trabalho não termina depois que tu cria aquela ideia incrível, e segue, 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 segue sempre, segue sempre, segue a gente, a gente sempre está postando coisa lá, foi um prazer, Cíntia, eu lembro quando a gente conversou, eu falei, mas o que que eu vou fazer nessa mesa, Cíntia? Caramba! E foi ótimo, foi uma delícia, obrigada pelo convite. É maravilhoso te ouvir, Susan, vamos seguir sim, vamos seguir em contato. Michel? Obrigado, Cíntia, pelo convite, obrigado aos colegas, pelas falas tão inspiradas, fiquei muito feliz de estar aqui, apesar da recatão, que tornou minha vida nas últimas horas, agradeço muito por esse espaço de renovação, de interlocução, não tem muito mais a contribuir, não, só faço das palavras da Susan as minhas também, não desistam, o nosso audiovisual precisa ser mais diverso, o nosso audiovisual precisa representar o Brasil de verdade, não somente hoje em São Paulo, nosso audiovisual precisa conhecer outros estados, precisa conhecer outras realidades, outras pessoas, outras vozes, vozes que eu não tenho, vozes que talvez meus colegas do Sul não tenham, talvez Davi, acho que Davi é do Sudeste, igual a mim, talvez Davi não tenha, enfim, vozes, outras vozes, o audiovisual precisa disso para existir, o audiovisual precisa disso para refletir, para ser mais espelho, o Eduardo Carvalho, meu chefe, disse uma frase muito boa hoje de manhã, que o audiovisual seja muito mais espelho e menos janela, acho que para isso, para o audiovisual ser mais espelho e menos janela, ele precisa de outras vozes, ele precisa de outros lugares, ele precisa englobar o Brasil, a gente não pode achar que Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que Porto Alegre é igual a todos os outros lugares do Sul, a gente não pode achar que Ceará é igual a todos os outros lugares do Nordeste e assim por diante, e a gente aqui no Sudeste a gente tende a achar, tudo como uma grande massa, quem é que vai mostrar para a gente que isso não é verdade, quem é que vai mostrar para a gente que o Brasil é plural e diverso, que o Brasil é muito mais do que a Avenida Paulista e a Taufo de Paiva, as pessoas que estão nos outros lugares, então o Brasil, o audiovisual precisa muito de outras vozes, espero encontrar com vocês logo e assistir os projetos de vocês logo. Isso aí, eu acabei de levar uma puxada aqui de orelha que tem que terminar logo por causa, tem uma outra mesa na sequência, então, Fabiano, Fabiano, não, Davi, depois Fabiano, para nós encerrar a mesma mesa. Tá, para não atrasar rapidinho, fiquei muito feliz aqui de participar também, não acho que, enfim, a única coisa, vou acrescentar rapidinho só uma coisa ao que o Michel falou, claro que a gente precisa da diversidade de vozes, não é nem só, Porto Alegre não representa todo o Rio Grande do Sul, eu estava explicando isso aqui outro dia, você sai do Rio para Niterói, os artigos já são usados diferentes, então, assim, é óbvio, você precisa de muitas vozes, né, então quem está por aí, e concordo, é difícil para cacete, não desistam, agora se desistir, tudo bem, eu te dou um abraço, assim, as pessoas que desistem merecem também, elas têm que ser, porque faz parte, eu já desisti de tanta coisa também, então, assim, também se sintam à vontade para desistir. Beijo, obrigado por tudo, adorei. Essa é uma boa dica. Fabiano? Bom, rapidinho, primeiro, começou a chover agora, aquelas coisas epifânicas que acontecem só no cinema, né, então, assim, queria agradecer Susan, Michel, Davi, foi, fantástico estar aqui com vocês, a nossa, a Cíntia, lá de todo mundo que está nessa rede de roteiro, acho que às vezes, né, tem pessoas mais assim, eu às vezes não consigo entrar em tantas redes no sentido, mas essa rede de roteiro, de alguma maneira, eu sinto que tem um aspecto muito interessante para a gente também ouvir várias vozes da universidade, entender esse projeto que, por exemplo, foi colocado aqui, a distensão, entender como nós, todos juntos, todas juntos, podemos criar, né, um cinema mais interessante, mais plural, e um ensino de cinema também, né, a gente sabe que, antigamente, vamos dizer assim, né, Davi, para a gente conseguir ler um roteiro era uma dificuldade, não tinha roteiro em lugar nenhum para a gente ler, aí tinha que comprar ou pedir emprestado, ou alguém ia vir, né, e hoje em dia os roteiros estão aí, agora cada roteiro que é lançado, a gente precisa valorizar isso, acho que há, os estudos de roteiro também estão chegando no lugar que me parece que também são interessantes, né, não vamos fazer papo acadêmico aqui, tá, Davi, mas é só para dizer que, de alguma maneira, o ensino de cinema e de roteiro, né, precisa se conectar cada vez mais, né, a gente ouve, às vezes a gente está, não conhece tantas iniciativas que estão acontecendo no Brasil todo, e isso é muito legal, então a gente está trabalhando muito para também promover a interação de estudantes de vários locais, primeiro do Brasil, mas quem sabe, né, Cíntia, vamos aí, América Latina nos pertence, né, então queria mandar um abração para todo mundo, um grande beijo e viva o roteiro. Viva o roteiro. Então tá, com essa, nós encerramos essa mesa, essa tarde belíssima de ouvir, Susan, Michel, Davi, Fabiano, agradeço a vocês, agradeço quem esteve aí com a gente, nos assistindo, e fechamos. Valeu. Obrigado, gente, boa tarde. Boa tarde. Tchau, gente, até mais. Abraço. Vamos escrever hoje. Beijo. Bora.